e aí tá muda a posição de vir lá na agachada na pra lá e vai pra lá bicha eu tô totalmente fora da line ó você vai subir em cima de mim ela tá me boicotando não subi em cima de mim não ela está me boicotando né e aí ele tinha o celular eu tive que ir procurar que eu não sabia nem onde tá tá me boicotando é sobre isso né gente boa noite como vocês estão e aí bom sábado todo mundo né milagre live por aqui nossa você pra que que reita se tem você não sabe nossa drag box não fazem mais live é sobre isso roqueiras não é óleo acho que tá aqui cheio de espinha elas que vai me furar hoje gostaram gente aí eu comprei um monte de colarzinho na shine isso é um coração é qual o sentido botar um spike um coração roqueira também ama é com certeza hoje todo look de uma boa roqueira que se preze tem um coraçãozinho em um canto para mostrar que tem amor e sentimentos envolvidos no rock é gente e a ela comprou outros colares agora não esperar chegar na shine comprei um monte porque nós somos pessoas que usam colares porque ela comprou uns colares e me humilhou assim eu vou escolher primeiro que eu comprei aí eu disse assim tá bom madrecita põe aqui o que sobrar agora vamos pra história real que aconteceu eu falei pra ela olha umas coisas na shine pra você porque demora pra chegar né vem lá da china daí ela simplesmente morre de preguiça de olhar as coisas pra ela e não olha eu fiz bem assim põe aqui mamacita comprei e pronto eu não vou ficar esperando por ela né põe aqui mamacita colar que sobrou tanto que e hoje não sobrou um pra mim vocês estão vendo ela usou todos é sobre isso todas é gente aí como vocês estão entendeu vamos barbarizar no geotastic hoje vamos barbarizar no like gente ó 254 pessoas e não oi desumano cadê os likes gente vamos aumentar esses likes aí por favor por favor mesma quantidade que tem de pessoas tem que ter de likes e eu vi que agora o like tá diferente no celular você viu ele faz um não vamos ver se eu acho que é fã ou hater pra insetivar dá ou pra insetivar não dá ó lá peraí ah ele faz um show ele faz um show os brilhinhos subindo quem tiver pelo celular dá o like aí pra testar pra vocês verem como tá ai tem uma sibélia no chat espamando aí tá uau essa sibélia no chat arrasou no... na... como é a atualização? o youtube? olha nem começa a... gente live de geotastic vocês correm hein porque o povo adora ver a gente se ferrando eita será que é só no iphone isso a gente cancela então quem não tem iphone ficou sem o like com brilhinho a oliv que é o que classista não eu sou criadora de conteúdo nós que somos blogueiras temos que ter iphone infelizmente e tenemos que ver bueno porque eu sempre tive o espírito de blogueira e é sobre isso ai gente estão me humillando os andraiders desde o começo tem fone é riquinha e ai tu tem chifre no eboy? isso ah ai gente a gente abre live pra jogar minho test mas essa foi só pra ficar conversando e ficar rindo ai é sobre isso gente Gente, vamos começar? Vocês já estão prontos? Eu nem lembro como é que faz aqui no site, mas já tá abrindo. Tá, deixa eu explicar então, pra quem nunca assistiu essa live, desse game, é o seguinte, é um aplicativo, é um site, na verdade, não precisa nem baixar, ele mostra, assim, o Street View, que é aquela forma que você consegue ver a cidade, assim, as fotos que eles tiram e tal. Daí ele mostra algum canto no mundo, e a gente tem que observar as coisas e tentar adivinhar exatamente onde é. Daí ele vai mostrar, tipo assim, você vai analisar a vegetação, você vai analisar se tiver alguma placa, qual língua quer falar. Vamos começar só no Brasil? Pra dar uma esquentada? Não, o esquenta tem que ser tudo. Daí no final a gente bota só Brasil. Chorei, gente. Porque senão o pessoal não vai ver as possibilidades. Ô, eu tô... O povo tava falando do cabelo. Gente, a tinta que foi usada no meu cabelo é a mesma tinta que foi usada no cabelo da hora. Você tá vendo que é diferente, né? Ó, a mesma tinta... Quanto tempo você já laveu o cabelo? Várias. O seu ficou mais pro vermelho, parece. Não, é porque é um rosa mais... Choque, o seu ficou radioativo. É porque o meu cabelo é mais claro, né? Daí quando descolore, ele abre mais. Daí a cor fica mais vibrante. Será que hoje vamos parar em Kuparaki? Falaram que era Kuparaki, aquela cidade do... Era Kuparaki? Kuparaki. Aí, gente, mas a pessoa se inscreve... Ah, eu quero botar o nome de Kuparaki. Escreve, vê se... Né? Hã? Escreve o nome, diz assim, a pronúncia tá milhões. Agora escreve, fica bonito. Ué, às vezes a outra pessoa ficou. Ninguém parou e disse, gente... Não tinha um amigo pra avisar? É, às vezes a pessoa gostou, sim, e tá tudo bem, vai ter que aceitar. Eu, hein? Eu fiquei com medo da gente ser cancelada naquela época. Por quê? Não sei. Quer dizer que a gente tá... De coisa com os nomes da cidade, sei lá. Debochando do nome da cidade? Ah, eu já morei numa cidade de São José de Piranhas, o povo ria até hoje. E ninguém foi processado, porque tem piranhas. Mas só por Deus, não. Entendeu? Quem botou o nome da cidade foram os seres humanos, entendeu? E é sobre isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar... Deixa eu tentar puxar o computador um pouco pra perto, ver se a tela fica muito... Ficou. Não, mas eu vou empurrar mais a tela, assim. Daí a gente não enxerga. Eu não enxergo nada. Ai, gente... Mas ela tava bom? Não, eu tô meio sem enxergar. Ai, gente, vocês deixam assim, né? O computador assim não é o fim do mundo, não. Só um pedacinho da tela pra nós poder ver melhor. É pra vocês verem o que a gente tá vendo na tela do computador. Pra dar uma sensação de realidade. Um 3D, entendeu? Entendeu o conceito? Ó, tão falando Tata Marvete. Gente, na hora que eu botei a blusa pra fazer a live, eu disse, só tem essa camisa. Eu só faço live com essa camisa agora. Pois é, né? Tô sendo paga pela Marvel, gente. Quem dera. É sobre. Vamos começar? Vamos começar? Vamos, então, gente. Vamos começar. Isso aqui é arte? Não pode tocar. Tá. 3 minutos cada, 5 rounds. Você vai querer deixar 3 minutos? É, porque 3 minutos cada... Não. Não, aumentar fica demais. É, a gente nunca... Tá pegando esse vibração. Pera aí, ele para de falar que a gente vê. Gente, vocês estão ouvindo barulho do computador aí? É porque meu computador, ele tá pra voar, entendeu? É porque ele só pega quando a gente fala, né? Ele não pega quando a gente não fala. Esqueceu? Diminuir aqui um pouco e fica milhões. Tá bom. O áudio, fala pra nós. Então, tá perfeito. Tá sentindo vibrar? Deixa de mentira, mas é que tá sentindo vibrar o quê? É pra trazer, assim, um 4D, entendeu? Pra você interagir aqui com a gente. É sobre isso? Tá baixo? Não, então aumenta um pouco. Aí, agora tá bom? Sofia, mandou o superchat. Obrigado. Ele ficou na cara da aula. Olha aqui o superchat. Deixa eu botar pra cá. Obrigado, Sofia. Obrigado, Sofia. Tá um barulho de vibrador? Ai, que delícia. Então, é sobre isso. Mentira que tá o barulho. Ai, computador, você me paga. É que você sabia, né, bicho? Daí resolveu mudar o layout aqui hoje. Não sei pra quê. Me paga. Mas vamos de vibração, então. Tô sentindo vibrar, mas não é o notimundo. Gente, se marquem, pelo amor de Deus, um pouquinho. É live de família isso aqui. Isso aqui é... Vamos ter mais respeito, né, pessoal? Vamos, tá? Eu, hein? Começar locais. Vai, vamos lá. Local, com local ou não. Bota. E se gritar comigo, eu fecho a live. É só você não fazer, mas vai engraçar. Eu vou... Ó, já começamos aqui o céu. Ó, tinha um avião. Vamos ver. Placas. Montanhas. É uma serra. É em Oreb, isso aí. É em Oreb. Ó, tinha a mulher comendo, a mulher comendo. A mulher já não tava mais comendo. Já foi embora. Ó, bus. Já não é... Onde que é que chamam ônibus de boceta? Ó, Mobi... É Portugal? Mobi Plus Mobiliari. Tá, então já é bus. Dia porcentagem. Tem esse mercado no Brasil. Isso é Brasil? Mentira. Não, mas tem esse mercado. Tinha uma placa ali atrás e eu passei. Então, vamos observar, né, gata? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ali. Obstacle. Bada. 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 Carreteira. Ah, é espanhol, então. Vê o que tá ali. Ó, itinerário e recorrente. Ah, é italiano. Será que é italiano? Aham. Menina, é Itália, então. Em ti Andorra. Andorra. Já bem, é isso. Andorra. Suíça, Chile? Ai, gente, vocês estão com umas conversas. Eu acho que é Itália, então. Ó, tinha uma placa ali. Ó. Eita, um parque aquático. Vai, vê essa placa aqui. Ó. Farga, Rossell, Centre. De interpretácio. É Itália. É Itália, então. Aonde? Na Itália. Existe Andorra na Itália? Eu... Tô entendendo a pessoa errada. Quebra-mola. Tá, vamos procurar uma placa que fala nome da cidade, alguma coisa assim. Ó. Eu vi que tem um parque, então. Hum. Mas parque é amplo, né? Andorra é um país? Que conversa é essa? Andorra é um país? Fique entre Espanha e França? Andorra é um país? Passada. Por que que tava chitando Andorra lá atrás? E não é Itália e fala Italiano em Andorra? Será que fala Italiano em Andorra? Gente, eu nunca ouvi esse nome de país Andorra. Eu acho que vocês estão de fique. Nossa, eu também nunca. É um micropaís. Eu nunca ouvi. Cal Silvino. Ah, eu já fui lá. Mas Andorra fala Italiano? Porque se falar é lá, né? Ok, mulher. Acha que é essa Andorra aqui. Vamos lá. Itália. Entre França. E Espanha. Aonde que tem aqui Andorra? Que país? Vai mais perto. Ali Andorra. Ali, bicha. Vai perto pra ver esse país. Meu Deus, é isso aqui? Nossa, que pequeno luxinho. Eu nunca ouvi falar desse país, gente. Gente, nasceu? É novo? Passada. Nunca ouvi. Mas lá fala o quê, então? Ó, tinha em campo. Alguma coisa assim. Ah, mas tudo em campo. Tem um monte de em campo, gente. Tudo é na mesma rua? Fala francês e espanhol, então não fala italiano. Parece o povo quando falava de Carrapa, ter a cidade lá perto de Oreb, que dizia que lá tinha... Ó, falta 15 segundos. A gente vai de Itália ou vai de Andorra? Aqui, aqui. Eu acho que é aqui no Canilo. Não, não é Canilo. Ah, mulher não tem tempo. É aqui mesmo. Ai, bicha. Mentira que era mesmo. Passada. Foi bem pertinho. Nossa, como a gente tá esperta. A gente não. Você disse que não era. Que na Itália... Oi. Eu que falei a palavra Andorra. Ah, se manque. E daí o chat nos avisou que era um país. Sim, manque. E eu achei que era tipo uma região na Itália. Deixa eu terminar de contar a história. Aí o povo lá, perto de Oreb, a cidade chamada Carrapateira, que o povo que... Já fui lá. Que diz que lá tem bem pouquinha rua. É aqui, que é tudo o mesmo nome aqui. Tem três ruas nesse Andorra aqui. É. Ai, gente. Barbarizamos, hein? Ó. Barbarizamos é muita gente. Não. É, você não achou Andorra no mapa. Nossa. Tá ali o Andorra. Você não tinha visualizado. Lots of people. Eu falei que era no canilho. E você falou que era não. É, eu falei que não era no canilho. Eu ia falar lá maçã na endopenda. Ai, gente. Mas vamos combinar que qualquer canto que a gente botasse em Andorra ia ser no mínimo 5 mil pontos. Que era bem miudinho. Olha aqui. É, Andorra é desse tamanho. Então daria 5 mil pontos de qualquer forma. Oi, uma Andorra desse tamanho. Desse. Tô passada. Pra procurar o parque, mas não ia dar tempo. Ah, não ia dar tempo. A gente ficou tempo demais barbarizando. É. Ah, olha ele querendo ganhar mérito. Não, mas eu ajudei. Eu, hein, gata. Gente, tudo bem. Fale por você querendo ganhar o mérito. Vou botar aqui, ó. Ó, Marcelo falou, mandou. Desumano. 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 Cadê o link, gente? Vamos com mais likes. Eu, hein. Bora. Cadê? Vamos pra próxima? Você imaginou se hoje a gente consegue pegar mil pessoas ao vivo? A gente nunca teve mil pessoas ao vivo. Já imaginou esse lacre? Nunca teve. Nunca teve mil pessoas ao vivo. Nossa, coisa. A gente vai ter que lutar pra ter mil pessoas ao vivo. Pois não vamos lutar, não. Que hoje vai barbarizar. Hoje vai lacrar. Ainda mais uma live que a gente decidiu fazer uma hora atrás, né, menina? Manda pra sua mãe. Diz assim, mãe, vem assistir a live dessas gays que elas estão falando da senhora. É. Aí, manda pra... Dona Andorra. Ô, Dona Andorra, vem assistir aqui. Manda pra Dona Andorra essa live agora. Vamos, então, pro próximo. Vamos de próximo. Nossa, gente... Ai, gente, eu tô agoniado com esse bicho. A gente tá boa, né? Esses barulhos, gente. Me digam uma coisa. Sejam sincera comigo, que você mente pra mim. Esse barulho tá ruim ou tá bom? Que se tiver ruim, a gente vai arrumar. A gente bota o microfone aqui pra baixo. É só a gente falar bem alto, que daí não pega. Pega sim. Bota mais pra lá, que eu berro um berreiro aqui e ele não pega. Tá. Vamos lá pro próximo, então. Vamos de próximo. Continue. Vamos embora. Prepare yourself. Preparada, já. Deixa eu ver se tá tudo bom aqui na tela. Preparada, preparei. Vamos lá. Ó, não tá fazendo barulho nenhum. Falaram, ó. Ah! No meio do nada. Na mesma praça. É aquele tipo que a gente aconteceu da outra vez. Vou ter que viajar aqui igual um desesperado. Ó, mas eu já acho que não é Brasil. Porque tem muita planta. E porque esse asfalto tá bem bonito. E o governo já se cuidou de tirar todas as plantas no Brasil. Então não é o Brasil. Esse asfalto aí tá muito bonito. Ó, tem cana de açúcar plantada. Ó, tem moinho de energia do vento lá. Ai, mas parece a estrada de Oreb isso aqui quando chove. Não, mas tá muito bem asfaltadinho. A estrada de Oreb é asfaltada. Bem bonita assim, sem um buraco. É, direto tem buraco. Mas eles asfalto de novo. Então, mas aí não tem remendo. É um asfalto feito com... Nossa, eu quero saber quem é o dono desse terreno aqui. Porque, menino, o dono de dinheiro que ele ganha com coisa... É milho? Vai mais perto. Não, mulher. Que conversa de ir perto? Eu quero achar uma placa. Vai pra gente saber qual que é a plantação. Ih, tu sabe de vegetação. Ali, passou uma placa já. Pois é, você fica bem errando. Eu queria ver se era milho. Idon. Foi, tá ótimo. Ó, já sabemos então o nome da cidadela. Com a taça de Idon Stop. Stop. Tá ótimo, muito obrigado. E tá em inglês, né? Ah, e no Brasil também tem placa Stop. Tem nada. Tem sim. Aonde? Nos tráficos. Tá, vamos achar mais opções. Ó, veio um carro ali. Vamos ver o modelo do carro. Eu quero ver o que é que tem escrito. Opa, ó. John Thompson... Ah, então é... John Thompson, Jim Gromit Installation. Não, mas porque às vezes é... Ó. É, será que é... Alemanha, uma coisa assim? Ó, ó o tipo da casa. Parece bem alemão. Hum, não sei não. Stop. E aí a Alemanha fala Stop? Stop. Deve falar... Ali, ó, uma placa. Vê aqui que tá isso. Ó. Rinko Bustemula. É Idon. Nós tamo Idon. Onde é a Alemanha aqui, pelo amor de Deus? É algum país nórdico, eu acho. Ah, mulher nórdico? Não, pra cá, bicha. Nossa, você não sabe nada no mapa. Eu acho que é tipo Alemanha, Dinamarca. Dinamarca é uma coisa assim. Idon, Rostrebro. Tá, é uma cidadezinha muito pequena. Não vai aparecer com facilidade. Então vê se tu acha o nome Idon. É Dinamarca. Dinamarca é a única que é Dinamarca. Lá em cima, lá em cima. Vai. Tá, é... Ó, Rostrebro, King Krab. Ok, Rostrebro. Rostrebro. King Krab. Ali, King Krab é pra esquerda e Rostrebro é pra direita. Então Idon é no meio. Então Idon é... Aqui! Ai! Idon, vai Idon. Uma taça de Idon. Mas é na BR, eu acho, não? Por ali? Mulher, mas qualquer coisa aqui é milhões já. Tá, põe então. Idon. Botar aqui assim que... Uma taça de Idon e 20 segundos pra dançar. Aqui sobrou o calor do Endon. Ué, não vai dar o finish? É porque tava aproveitando o tempo que sobrou. Não, bicha. Dá o finish. Eu, hein? Ó. Nossa, ainda ficou longe, né? Era mais pra lá ainda, na BR. É, que não tava dentro da cidade. Teve um superchat aqui mais cedo. Deixa eu subir pra ver. Foi a Carolina passando pra reclamar no YouTube. Não notificou da live da Maravilhosa, mas já estamos. Eita, palhaçada, hein? Muito obrigada, hein, Carolina. Mas agora... Muito obrigada. Deixa eu ver o que foi que mandaram aqui um pix pra nós. Ó, barbariza. Quem quiser mandar o pix, gente, não fica com vergonha, viu? Não fica com vergonha, né? Uma taça de Idon. Gente, barbarizamos nessa. Nossa, a gente tá barbarizando em todas. É, gata. Ih, tô mandando nome, gente. Pra me... Tá, tá o nome, viu? Mas boa noite pra você, Nadson. Vamos pro próximo, então. Vamos de próximo? Ai, não. Eu tenho que descansar um pouco. Os dois, a gente foi, tipo, quase pontuação máxima. O primeiro, graças a mim. Não, graças a nós. O segundo, graças ao chat, que falou de Dinamarca, que a gente tava procurando na Rússia. Não, eu falei que era entre a Alemanha e Dinamarca. Países nórdicos, eu falei sim. Mulher, países nórdicos pra mim é tipo assim... Tó, Odin, coisa assim, entendeu? Deuses nórdicos. Tu fala nórdicos, eu só lembro de deuses nórdicos. Pô, gata, você tá muito aqui. Não lembro, tipo assim, de cidades. Eu lembro de Tó, Odin, Locke. Pô, deuses nórdicos. Eu nunca ouvi falar desse Tó de Tó. Qual a sua mitologia preferida? Nenhuma. Não acredito em mitologia. Gente, mas qual que é a mitologia que você gosta? Ah, é Thor. É, é. Você falou Tó. Eu fiquei, o que é Tó? É porque eu falo igual a Laís. Arthur. Eu vou dar pro Arthur. O que é Tó? Onde fica Tó? Vou dar o Arthur com Arthur. Tá, vamos lá, então, pra próxima barbarização. Eu não falei que a Alemanha é nórdica. Eu falei, pode ser a Alemanha ou países nórdicos. Preste atenção. Gente, eu não quis dizer... Olha, eu vou corrigir logo antes que você cobre. Eu não quis dizer que os países é Tó e Odin. Eu quis dizer que quando fala nórdico, eu só lembro dos deuses nórdicos. Foi isso que eu quis dizer. Ai, gente, você já fica em encheção de saco corrigindo a gente. Eu, hein? Deve de reclamar do povo, mulher! Bora pro próximo. Vai pro próximo. Deve de reclamar. O Geralt tá reclamando. Ai, é muito chato ficar corrigindo. Deixa eu poder reclamar, bicho. Vai, próximo. Reclamar não, corrigir. Não, eu não quero ser corrigida. Ah, pois vai pra outra coisa. Casinhas, prédios. Parece uma universidade, isso. Ó, uma placa ali, cabeleireiro. Eita! 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 Ruim. Eita! Van Nederland, é Holanda. Oi? É, Países Baixos. Ó, Indonésia! Vale, Indonésia! Meu Deus! Não, mas é um restaurante, peraí. É, restaurante, ó. É restaurante... Comia tailandesa? Tailandês. Não é, não quer dizer que nada... Não, mulher, eu vou pra placa. Vamos aqui, ó, no carro. Eu vou de carro nada, mulher. Eu vou a pé. Ó, e tem um trailer. É do restaurante, entendeu? Tem um telefone de lá. Liga lá. Mas é do restaurante, não quer dizer que é na Tailândia. Eu esqueço desse jogo, que eu acho que é índia, tem cara a ser índia, esses nomes. Não, acho que não. Eu acho que é do... Eita, meu Deus! É por causa do restaurante. Eu acho que é Holanda mesmo. Meu Deus, essa é a bandeira do PT, é? Eita, é... De onde é essa bandeira? É a Turquia? Essa bandeira? Mas bandeira não quer dizer nada, pode ser que a pessoa seja turca. Vê ali a placa. Gente, não tem placa de carro, não. Ó, baixo estratos. Eu acho que é a rua, isso aí. Tá, mas vai mais pra procurar. Vai pra fora desse condomínio, que eu quero deixar a placa. A placa de carro, gente, não aparece, viu? Eu acho que é Holanda. É, placa de carro, infelizmente, não aparece. Infelizmente, bicha. Shopping Strat. Shopping Strat. Parece ser no holandês, isso aí, pra mim. Vai, continua. Ó, ali um trailer. É um shopping? Shopping Strat? Olha, estranho. Tem uma aqui dentro. Meu Deus, o que diabo é isso? É um palhaço? Não! Vai, continua. Meu Deus, o palhaço bolinha. Ó, falaram que Strat é rua em holandês. Minha gente. É Holanda mesmo. O palhaço no avan estacionado na frente de uma casa. Isso é um corro de terror, hein? Vai, continua. Pula fora. Gente, pela rostra consagrada. Vai. Não! Vai, continua. Eu tô continuando, mulher. Eu tô com medo do palhaço. Tô com medo de aparecer aqui. É, ele vai correr atrás da gente. Imagina olhar pra trás. Pela rua do mapa. Imagina olhar pra trás. Ali, ó. Mover. Mover. Machlas plus plat. É holandês isso aí. Machlas plus plat. Tá, mas é branquicidade. Então, tamo tentando achar uma placa, né? Ai, mas não tem. Mas não tem. Botaram a gente no meio do condomínio, né? Botaram dentro do condomínio, né? Não aceitei. Vai. Meu Deus, o carro de... Oxe. Eita. As casas com nuvens, gente. Fim da rua. Fim da rua, né? Daí, no caso. Não, mulher. Vamos aqui, que eu não sei nem onde é a Holanda. Bora. Vamos ver. É, ali. Perto da Alemanha. Vai. Ali, Países Baixos. Aqui? É. Países Baixos. Onde você quer ir? Bota uma vibe aqui. Não tão pra dentro. Aponta o nome ou o canto. Ai, bota aqui, ó. Aqui, mais ou menos aí. É. Bota aí. Pronto. Vamos ver. Minha gente, nome de Jesus. Foi crazy. Gente, agora vamos convidar uma coisa. Mas vocês veem a pegadinha, né? Se a pessoa vai direto no restaurante ali, que é tailandês, ela já bota Tailândia. Tem que analisar direito. Vê a bandeira da Turquia, já bota Turquia. Eu tô... Não. Tem que analisar direito. Vocês estão assim, você tá conversando outros assuntos que deviam estar conversando do principal. O que diabos aquele palhaço tava fazendo intocado naquela van. Gente, enorme de Deus. Eu não aceitei aquele palhaço, gente. Peraí que tem uns piques, calma. Ih, tia Cid, já vai com o dedo. Ah, eu tô nervosa. Eu adoro esse jogo. Pois calma, pois vai devagarzinho. Mas vocês viram como a gente tá boa em geografia? Meu Deus. Tudo, né? A Tatá também tá boa em geografia. Vê que eu valorizo quando eu vejo uma melhora nela. Agora ela não... Quando você melhorar, eu aviso. Não me valoriza quando eu acerto as coisas. Melhorar é um aviso de dar um cheiro. Não, não quero. Vem logo. Ó, o Marcos mandou... Beijo de Brasília. Lembrando que eu adoramos vocês. Mandou oi pra Marcos e João. Beijo, Marcos e João de Brasília. Beijo pro Marcos e João de Brasília. Tem outro. Eita, era pra ter feito um negócio aqui antes. Vai ler nos comentários aí que eu vou fazer naquilo. Não tinha um superchat aqui ou já foi lido? Acho que não. Ó, o Adiel falou... Me nota, pelo amor de Deus. Eu sou fã de vocês. Manda beijo. Beijo, Adiel. Um beijo pro Adiel. Aqui, a Juliana mandou ser... Leu. Adoro vocês. Um beijo, Juliana. Obrigada, viu? Pera ainda, viu, menino? Ai, gente, pera ainda que eu barbarizei aqui o negócio. Bom, isso já deu certo. Vamos pro próximo, então? Gente, eu achar outro palhaço e eu tô desistindo, hein? Tô fechando o jogo. Vamos pra Holanda virar palhaço? Eu não. Pelo visto dá certo. Ó, 700 pessoas já e não tem 700 likes. Vamos colocando o dedão no like. Ai, eu vou esperar, eu só bota a próxima, vou sequestrar o mouse. Só vou a próxima quando tiver o likes. Gente, vamos curtir na live. Vamos, mesma quantidade de pessoas, tem que ter a mesma quantidade de likes. Se não quer dizer que tem gente assistindo a live que não deu like. Olha que absurdo. Vou até mudar de cena, vou até mudar de cena. Olha que desumano. Vou até mudar de cena, mudei a cena. Olha que triste. O que que acontece? Que quem tá na televisão tem como dar like? Gente, chega de Europa, não foi a gente que decidiu. Eles quiseram pôr. Hein? Mas chega de Europa mesmo. Quem tá na televisão tem como dar like ou não? Tem. Como que é na televisão? Pega o seu controle, bota pra cima, daí vai ter lá as opções. Tem que botar pra cima assim? Na setinha, pra cima, né? Daí bota e vai. Pois arrasou. Será que era uma drag ao invés de um palhaço? Pode ser, né, gente? Era tudo da Bianca The Real. É, vai saber. Ou então era nóis, gente, também. Pois é. Vamos pro próximo. Antes de ir pro próximo, o pessoal tá subindo os likes, deixa eu contar uma história pra vocês. Bom. Você sabia que minha mãe explica pro povo que é drag queen usando o conceito de palhaço? Mentira. Ela chega, ai, o que ele faz? É tipo um palhaço. Ele bota a roupa, maquiagem, depois trabalha e depois tira, igual um palhaço faz. Tá errado o conceito? Não tá, mas, né? O povo vai pensar que, pra quem não conhece, o povo vai fazer papararapá. Já já vão chamar a gente pra animar a festa, né? Você vai ver. É! Já imagina, ele explica o conceito do que é drag? Ah, eu quero contratar, então, pra minha festa. Quanto é que ele cobra pra assustar uma festa? Pra brincar com as crianças na festa, entendeu? Encher uns balão, fazendo escultura de balão. Palhaço de cílios, falaram ali. Ah, gente, mas pra quem realmente não conhece, não sabe o que é, pra não ter uma conversa muito longa, se assim, é palhaço. Aqui no caso de botar uma peruca colorida... Vamos de próximo. Como é? Não. Não, a gente também bota peruca. Peruca colorida. Ah, olha só. É palhaço, gente. É palhaço. Aquela peruca amarela, então, e aquela roxinha ali, que ela é bem aqui, assim, ó. Fica igualzinho palhaço. É o palhaço que é drag ou é drag que é palhaço? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento. Vamos de próximo, então. O palhaço é uma pessoa que se veste de palhaço? Ou é drag? É um palhaço que se veste de pessoa. Vai, próximo. Vamos de próximo, então. Quero ver. Deixa eu ver se subiu os links. Agora sim. Agora tá babado. Nossa, quase tão bom quanto a música Musa do Verão, do Felipe de Lão. Menina, inclusive, a música da Anitta tá no top 10, né? De onde foi que você tirou isso? Baseado em Felipe de Lão. Ah, você falou música, daí eu lembrei dela, que tá estourada. Sabe qual é a música que tá na minha cabeça? Vai mostrar o peitinho pra mim. É, a luz do verão, calor do coração. Vai, próximo, então. Vamos de próximo. Eu botei na tela certa? Por favor. Meu computador tá quase pegando o voo, gente. Ó, se vocês tiverem ouvindo o cor do computador, finge que é o avião que nós estamos usando pra viajar o mundo, entendeu? É, gata. É todo o refeio. Elas viagem de avião. Vamos embora. Prepare yourself. Tô preparada, gata. Vai. Vai ser o Horeb agora, eu tenho certeza. Meu Deus, é o Horeb. Mentira, não é o Horeb, não. Gente, onde é isso? Meu Deus. Nossa, parece uma zona desértica, né? Desértica? Não é deserta, não? Ó, onde deram as corras de cantada de pneu, ó, e a mulher, ó, se embora. Uns muros de palha. No pingo do meio-dia, a mulher espera no carro. Ó, tem uma placa. Irã? Não. Arã? Não, deixa eu dar a volta, deixa eu dar a volta. Ai! É difícil de controlar. Admissão carreira. Ai, eu sei que placa é essa. Compro ouro. Não, mas, ó, admissão é uma coisa espanhol, não? Não sei, aquela placa é compro ouro. Ó, tem um posto nessa casa aqui, ó. Vai, procura outra placa. Eita, de coisa! Ei, de vereadora. E por que tem uns cavalo na vereadora? Ah, porque ela prometeu dar cavalo pra população, tá? Vai, ixi, o povo gostoso. Maria Montoya, de onde é isso, Montoya? Ó, outro vereador. Diego Montoya, é algo... É... Que faz roupa. Não, sim, mas esse sobrenome é latino, eu acho. Eu acho que é também. América Latina, algum país. Vamos ver. Ai, não tem uma placa, gente. Ó os carros, ó os carros. Ó. Ali. É... Ai, não, é boa viagem, então. Vamos ver o nome da... Então vai pra lá um pouquinho, deve ter ali naquela placa o nome da cidade. Pagamentário já. Aí a BR, né? Passou muito. Não, pera ainda. Ali, volta. Governo Nacional, não sei o que. Tava naquela... Aí eu fico nervoso. Desmiliona. Ah, não. É desmiliona. Não, vai aqui, ó. Governo Nacional. Governo... Peru! Peru, Peru. Mas que cidade é? Aqui, ó. Governo Regional de Lima. Aqui, ó. Luna... Não, não é... Oi? Luna, Ruaná. Pera, Javier Álvaro. Não, esse é o presidente. É ali, é Lujanauá. Eu tenho quase a ideia que tá naquela coisa ali pra ainda, nessa placa. Tá, Peru. Aqui de cima. Peage! Não, isso aí eu acho que não é a nova cidade. Peage é 201 metros, é sim. Não, já tá dentro da cidade. Deve ser... Peage deve ser... Ó, é aquelas placas que tem aqui no Brasil. Aquelas que é bem grande, ó. Aqui tem um nome, um monte de cidade, onde você chegou. Vê lá se tem um nome da cidade. Ali, Imperial. É Imperial. Aí, ó. Unidade de preage, Lujanauá. Onde é isso aqui? É Lujanauá o nome. Vai lá, lá embaixo. Peru. Eu achei que era por ali, então. Peru, lá embaixo. Lujanauá. Cadê? Lujanauá. Lujanauá. Pera, ainda. Lujanauá. Aqui tem... Não, não dá tempo, não. O caminho. Não, procura Luna Ruana. Luna Ruana... Não, gente. Dez segundos. Onde eu boto? Bota no meio, qualquer coisa. Pelo menos, né? Não vai tá tão longe. Ó, foi perto. Ah, odiei. Ai, foi meio longe. Ai, era bem praia. Ali, Luna Ruana. Ai, nunca que eu ia ver Luna Ruana. Não, Luna não tá... Ai, nem o Jim, gente. Passada. Eu falei que era próximo a Lima, mas cadê Lima? Olha que Lima. Como você sabia que era próximo a Lima? Tinha escrito Lima, não sei aonde, mulher. Eu não vi isso, não. Ai, odiei. Tula Luana. Ai, Jesus. Vamos pro próximo? Calma, falaram Tula Luana, só é do meme. Vem aqui! Ui! Ai, gente. A gente usaria meme da Tula Luana nos vídeos, se não corresse o risco de processo. É, eu não tenho coragem de usar, não. Vem aqui! Ó, tem mais dois Pix. Tem mais dois Pix. Tem que deixar eu ler. Eu deixo aí. Vai mostrar o Pixin pra mim. Ah, Betão. O Pixin. Mayara mandou um Pixin e botou Dragbox. Um beijo. E eu vou dizer Mayara. Mayara, um beijo. Muito obrigado. Beijo, Mayara. O Paulo mandou pra gente viciar e falar, hum, sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo por conta dos vídeos. Amo vocês. Obrigada, Paulo. Um beijo. Obrigada, Paulo. A gente fala isso o tempo todo. É sobre isso. Gente, ó, olha o nível das coisas que tem no chat. Não é pra tá deixando esse tipo de gente no chat, não. Depois que ela apareceu num vídeo, ela ficou assim, se achando. Demais. Não gosto. Não apoio. E aí, é a última dessa rodada já, né? Depois a gente vai fazer uma rodada Brasil. Ó, o Otávio mandou. Queremos que faça uma trend envolvida da Anir ao vivo. Pois vai ficar querendo. Pois vai ficar querendo. Eu disse que o Gustavo. Ah, de novo, Otávio. Vai. Muito obrigado. Pode puxar o mutirão. Manda mais. Manda mais. Manda muito mais, Superstavo. E não tem voo envolver. Faz com os braços. O que o povo faz com a cintura. Não tem voo envolver. Fazer na vertical, em vez de na horizontal. Eu não tenho coordenação motora pra fazer. Olha, gente. Eu, sinceramente. As respostas da Caterine. Bem quinta série, né? É tipo, melhor do que isso. Tipo assim, eu não me acho. Você é quem me procura. Arrasou, amiga, na resposta. Quem manda na minha boca sou eu. Ela boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. É isso mesmo. Realidade. É a mãe. É a mãe que manda. Ó, de novo. Faz mutirão. Vai. Mutirão. Vai. E não tem voo envolver. Ela tá fazendo. Ela tá fazendo, gente. Sei que você é muito mau. Ó. Eu tô vendo. Vocês viram? Ela tá fazendo bem certinho. Gente. Nunca achei que eu ia conseguir dançar assim. Gente, tô passada. Não sabia que eu tinha esse movimento. Obrigada, Otávio. Obrigada, Otávio. Mais alguém que ama a dança da Luísa Sonza no chão? É, tem a da Luísa Sonza agora que é no chão. Nossa, gente. Pra que ficar fazendo dança no chão? Não dou conta nem das impact em tirar no chão. É, gata. A Luísa Sonza não tem pena, não. Ó, o Adiel mandou a Leu de novo. Um beijo, Adiel. Vamos pra última dessa rodada? Eu acho que a gente vai pegar mil pessoas na live hoje. Estou emocionada. A próxima rodada vai ser... Só Brasil? Não sei. Vai ser só Oreb. Só Oreb. Vai. Podia ser só Paraíba. A gente pegar uns estados depois. Nossa, eu ia. Ia acertar tudo. Ué, e eu? Tu já viajou? O que eu dentro da Paraíba? Vai. Faz até o Dreamvo... Aqui sim. Faça e bota no Instagram. Tá, por 10 mil, né, gata? Com certeza. Por 10 mil, por favor, aí na sua casa fazer no almoço de família. Vai. Vamos de próxima. Hã? 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 Quatro milhas. Ai, por que que tá escondido essas placas, menino? Ih, deve ser propriedade privada. E por que que vai botar o Google Maps na propriedade do software? Ali tem uma placa também, ó. Vira pro outro lado. Ali, ó. Vai mais perto. Ah, onde, mãe? Ali a placa meio enferrujada. Ai, mulher, só o caco a placa. Vai. Obrigado, Tia Suco. Sobe bastante aí pra achar uma placa. Ó o carro. Corolla. Ai, não sei. Que isso, é uma van? Ó, ih, que é isso? Um filme? Que língua é essa? Eita, ó. É uma língua que eu não conheço. Gente, que língua é essa? Alguém sabe? I don't know. Eu acho que não é árabe. É alguma outra língua. É árabe. É árabe. Que língua é essa? Israel. Arrasaram. Persa. Israel é uma língua? Não, né? É Israel, vocês acham? Ih, pois agora se o alfabeto tá diferente, eu não vou saber. Quando for o cano, o cano, o cano. É verdade. Não, mas às vezes tem tradução em inglês embaixo, né? Como que traduz? Hebraico. Onde fala hebraico? Quais países falam hebraico? Não é hebraico. Libanês. Ai, gente, decidam se quem tá falando certo agora. Não tô sabendo. Ah, gente, tá parecendo Mônaco, as ruas de Mônaco. É, eu sei que não é tailandês também, que o tailandês é mais curvadinho, assim. Ah, aqui tu sabe o quê? Não, o tailandês eu sei, porque eu já vi uns episódios do Drag Race Tailândia e eu lembro que ele é bem curvado, assim. Imagina uma garagem dessa pra tu estacionar o carro. Manca. Vai. Ó, é Israel mesmo, ó a bandeira. Ih! Tá. Ai, gente, vai ser muito difícil. É Israel, mas não vai dar pra tá descobrindo qual cidade é. Ah, eu acho que é onde é Israel, por onde eu vou. Ali, ó. Amplia. Ah, onde? Pra que lado? Que eu não quero passar vergonha. Mais pra dentro. Pra cima, pra baixo ou pra cima? Não, dá zoom. É, meu Deus, onde que é Israel? Vai, dá mais, dá mais zoom. É perguito? Não, é, vai dar mais zoom. Ai, meu Deus. É aí, de quê? Não, é mais pra cá, ó. Vai, dá mais zoom. Ali, ó. Irá, que Israel, Jerusalém. Israel, aí. Eu também disse, por um momento eu esqueci, gente. Tel Aviv é a capital. Tel Aviv? Tel Aviv é onde aconteceu aquela festa? Confessa. Tel Aviv, do pânico. Sim, não. Que o pânico ia ao vivo na praia de Tel Aviv. Ai, gente, bota no meio, sei lá. Ai, eu vou botar em Tel Aviv, que eu já vi o pânico lá. Não, Tel Aviv, eu não sei se é capital isso aí. Tá com cara sem interior. Ai, vai isso. Oh, 5.500 tá bom. É, pra quem não ia adivinhar, não. Foi qual... Gente, era no Acre. Meu Deus. Tem o Acre lá, gente. Tô passada. Será que é aqui que o Neto mora? E aí, estúdio Drag Box, é esse Acre aqui? Que é aqui que você mora? Que é aqui que você mora? Oh! Tem o Acre, gente. Meu Deus. View results. View results. Vamos lá. Oh! Passada. Qual que é o mais? 6, 12, 18, 24. É 30 mil, o máximo. A gente quase chegou perto do máximo. Sim. Oh, tem os superchats, tem umas coisas pra ler. Calma ainda, vamos com calma. Barbariza. A Lili colocou Drag Box, eu me achava no último mês. Vocês são belíssimos, muito engraçados. Assiste sempre antes de dormir. Muito obrigada, Lili. Um beijo, Lili. Um beijo. Muito obrigada pelo superchat. Tem muitos pics aqui, falei. Tem quatro. Quatro. Quatro pics. Quatro. Ah, não. Esse aqui eu já li. Um pouco nervosa. O João Carlos mandou. Dá parabéns pra Isabelle Drummond, passou na UEA em Manaus. Orgulho do irmão. Beijo, Isabelle Drummond. Isabelle Drummond não é atriz? Atriz? Pois, Isabelle Drummond, se você tiver aí atriz. Achei chique. Consiga logo um babado aí pra gente. Ela dá Globo aí, então. Beijo pra Isabelle Drummond. Consiga logo um negócio na Globo aí pra nós. Barbariza, Isabelle Drummond. Beijo, parabéns. Parabéns. UEA! UEA foi? UEA. 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 Parabéns. Arrasou, gata. Parabéns. Vamos estudar, gente. O Nadio se colocou. Esse jogo, acha onde? No Google Sabotage e o Teste. É um site. Na... Na... No... Coisa de o Teste. Bota aqui o primeiro link que aparecer. É só procurar que acha o site. A Williane colocou. Mandou um pics, mas não mandou nada. Muito obrigada, Williane. Beijo pra Williane. E ela mandou outro e esqueceu a mensagem. Ela botou. Esqueci a mensagem. Desculpa a pobreza, mas rapazes aqui adoram as mamis. Que conversa, mulher. Tá ótimo. Muito obrigada. É sobre isso. Garotos, quando sairá o próximo EAD? Gente, daqui um mês. Bicha, saiu esses dias. O EAD é um por mês. Mas a recuperação... Que fome. A recuperação sai daqui umas duas semanas. Eu, hein? Que fome de EAD, vocês. Não vou continuar até não bater os likes. Quando para, assim, tem que bater os likes. Eu quero o tanto que tem de gente. Não. Olha lá, a Fê colocou. Meninas, vocês pretendem fazer o outro, a gente não ri? Pretendemos. Sim. Em breve a gente faz. E muito obrigada pelo superchat, Fê. Um beijo. Um beijo. Depois de dois meses, você já não quer mais ver a cara do EAD, que é o seu. Exatamente. Então vai ser um por mês, você tem que ficar com saudade. E vir cedendo. Ó, o Bruno Zá colocou faz um round, só o Brasil. Em breve vai ter. Muito obrigada, Bruno. É, vamos fazer agora um só o Brasil. Ó, euros. Adoro os vídeos, sempre arrasa. Agora, sério, o site qual é? É esse aí, gente. Geotastic. Ó, geotastic. Só botar isso aí no Google, gente, que aparece. Joga no Google que vai aparecer. Não é onda não, gente. É para, literalmente, a gente achou no Google mesmo. Muito obrigada pelo superchat. Muito obrigada, ícone. Vamos então, para a próxima rodada. Eita, eu quero água. E vai ser... Você não quer buscar água para nós? Eu vou ter que passar agachada. Passando agachada, para não derrubar. Gente, quem estava aqui na última live sabe que ela meteu o grilo no cabo e derrubou a live. Derrubou a live. Passa bem agachadinha. E os vlogs. Gente, a gente só vai fazer vlog quando a gente fizer algo interessante. Ultimamente, a gente não está fazendo nada interessante. Vlog dentro de casa. Vlog no lixão das drag box. Não tem nada para vlogar, entendeu? Ó, quero a trend do passinho de tia Cid e tia Rubi da discoteca. Qual é essa? Aquela que é... Ai, que batom é esse? Quando eu era novinha, não sei o quê. Vamos buscar água. Material girl. É essa? Bicha. Abaixa, em nome de Jesus. Eu estou fazendo o envolver aqui para passar. E não te vou envolver. Sei que não sei. Ah! Tá louca, boa. Ai, gente. Olha, ele foi buscar água, mas já volta. Já pensaram em jogar aquele jogo do Google? Google Field. Nunca vi esse, não. Que jogo é esse? Gente, o que mulher está aí? Ai, a cadeira. Ai, você não que diabo é isso? Queria ser amiga da Cibole? Oi, gente. Não queiram, não. Cibole é bandido. Ela fez um vídeo hoje reagindo a Final Girls lá e eu não concordei muito com a lista dela, não. Nossa! Vocês ouviram que eu pedi para ela trazer muita água? Gente, ó! Beber muita água faz mal para a saúde. Um shot de água, gente. Fiquei sabendo esses dias. Nada em excesso faz bem, gente. Tem que tomar apenas o necessário. Ó, ó! Hidratei. Puta que pariu. É um shot, gente. Esse copo aqui é um shot. Ah, esse copo de alumínio é tudo. Eu adoro beber água nele. A degustação... Tá boa a água. Ó! Tá cara a água, gente. Tá acabando a água do planeta. Tem que economizar, entendeu? Vai elaborar. Chega na boca. Gente, eu vou guardar aqui. Porque daqui, tipo, três horas de live, eu já bebi metade do copo da água. Tem que guardar. Porque três horas de live, tá achando que a gente tem quantos anos? Você desaponta aí, mulher, pra pegar um copo d'água. Pelo amor de Deus. Vixe, a gente é velha já. A gente não dá conta de fazer três horas de live. Dá sim. Ó, vamos aqui que teve pics. Antes de começar a próxima Rodators. A Mariellen colocou... Vocês são a diversão do Brasil. Adoro os vídeos de vocês. Muito obrigada, Mariellen. Um beijo, Mariellen. Um beijo. E o outro foi do Breno, que colocou as deusas de volta ao geoteste. Que amando a live de milhões, mas muito obrigada, Breno. Beijo. É, o bom filho a casa torna. E é sobre isso. E o Alisson mandou obrigado pela live. Tô tendo uma semana péssima. Vocês me animam muito. Muito obrigada. Gente, a gente também às vezes se anima muito quando tá na live. E a gente também teve uma semana péssima. Eu tomei vacina essa semana. E passei mal, viu menina? Conta a hora enquanto eu degusto minha água. Nossa, passei mal. Fiquei dois dias assim com febre, com dor no corpo. Mas tô imunizada. É o que importa, né gente? Gente, a vacina antes de imunizar ela dá uma humilhadinha pra você dar valor a ela, né? Então é sobre isso. É, gente. Não fica com esse negócio de, ai, vai ter reação. Tem reação e pronto. Ai, é bom que você aproveita e passa um dia descansando. Entendeu? Foi a terceira dose? Foi a terceira dose. Foi a terceira dose. Antes de continuar, teve mais um pix do Pedro. Falou, manda parabéns pra Ana Beatriz, fez aniversário dia 17. Diz que eu amo muito e que aqui em casa é ela quem manda. Pois, Beatriz, você manda na casa do Pedro. Não foi ela que mandou esse pix? Falou que é ela que manda. Ei, Ana Beatriz. O menino foi buscar água, ela pegou o celular dele e mandou um pix pra gente. Ei, tô de olho, Ana Beatriz. Ai, que nome. Amo vocês, vocês viram só minha alegria. Muita amor pra vocês, pra Sibeli. Barbariza. Obrigada, Thalita. Pois vamos pra próxima rodada. Agora vai ser Only Brasil? Não. Não? Não. Vai ser o quê? Vai ser Only Horebe. Tá bom. Pra saber se eu tô na rua de casa ou não. Ué, de casa? É, eu ainda moro lá. É? É. Tô bem morandinho lá. Não tava sabendo, não? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Vamos Brasil só, gente. Vamos. Café da manhã na cama. Estão prontas pra ver eu falando Mato Grosso em todas as opções? E eu falando Horebe em tudo? Estão prontas pra pegar em... Cu para quê? Vai, então. Opa! Isso aí é Cuiabá, hein? Gente, é a cara de Horebe isso aqui. Ó, tem uma placa. Plaquinha de governo. Construção de unidade escolar infantil educação. Ai, pior que é governo federal. Não vai ter o nome da cidade. Nossa, tá uma poeira. Né? Parece aquelas rucos que nós fomos hoje aqui, João Pessoa. Até a câmera do Google tava com poeira. Nossa, eu cliquei e ele deu a volta. Eita, menina. Ó, aqui é uma escola, um negócio. Ah não, mulher, isso é coisa particular. Não, mas vai. Vai, às vezes tem o nome da cidade embaixo. Às vezes é público. Que particular, é público. Unidade de Saúde Zacarias, Janaúba. Gente, onde é Janaúba? Onde fica Janaúba? Janaúba tem nome de cidade de Minas. Pousada Santa Isabel. Eita, deixaram o celular. Não, vou botar não, senão vocês vão ligar pro celular da pousada. A barracuba não é minha, não é do Google. Tá, vai. Ó, tem um homem bem na calçada, ó. Tá, mas busca algo que a gente consiga descobrir. Janaúba. Ó, esse povo de calçada é muito cidade interior, né? Ó, eles olhando pra trás pra ver o carro do Google passando. Gente, esse negócio de calçada. Bar do amigo. Bar do amigo, três irmãos. É Minas, né? Janaúba, eu imaginei. Tá, então sabemos que é Minas. Ah, é, você devia ter visto o DDD. Tinha o telefone lá, você não viu. Tinha, ah, eu fiquei preocupada em não divulgar o telefone. Aí, daí, eles que colocaram no Google. Mulher não é assim, a gente tem que ser responsável. Ué, quem que vai ligar no salão? O povo liga, o povo liga. Aí, funerária Carvalho. 38, 38 deve ser Minas. Então, já sabemos que é Janaúba em Minas Gerais. Vamos procurar a cidade. Onde é Minas? Ali. Ali, em cima. Aí. Janaúba. Alguém sabe ficar perto de onde Janaúba? Parece aquele povo antigo, quando vai viajar, menino Janaúba é onde? Monte esclareiro. Ali! Janaúba. Vai, ele tinha colocado perto do negócio de... Eita, é grande a cidade? Ih, não. Aí não vou saber. Era bar do amigo. Será que a gente não acha o bar do amigo? Ah, duvido muito. E a funerária. Mas é uma vibe mais afastada do centro, eu acho. É. Porque tinha umas ruas sem asfaltar. Parece uma coisa aqui, ó. Boate, aqui tem elas. Boate, aqui tem elas. Morrendo. Não! Boate, aqui tem nelas! Ai. Vai, bota... Bota ali, ó. Aqui, sei lá, por aqui. Ai, gente. Alto postos, JBL. Ó, prefeitura municipal. Não tava perto da prefeitura. Ah, mas aí tá bom já. Não, não põe aí não, bicha. Você bota no lugar que com certeza não é. Quer ver se é por ali? Tá, se for por ali, beleza. Era lá embaixo. Mas era mais perto ainda de onde eu botei. Que eu botei aqui. Eu botei aqui, meu amor. Mas e daí? Não era em cima igual. Não tinha nada a ver com prefeitura. Ai, gente. Eu não vou ficar calada que vocês viram, né? Transparece no olhar. Rebeca mandou um superchat. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Rebeca. E a Fê mandou boate só para meninos. Menino, ó, pula fora. Boate aqui tem elas. É. A gente colocou em outra cidade? Como assim? Uh! Teve um pixão agora, hein, gente? Teve um pixão. Não, a gente botou o jornal, bom. Não é? Ou é duas cidades uma do lado da outra? Não, mulher. É literalmente de Anaúba. Só isso aqui. A pessoa falou que a gente botou em outra cidade. Pois, gato. Se essa cidade é uma cidade muito amarrada uma na outra aqui. É colada em Nova Porteirinha. Achei que tu usou Colab. Onde que tá a Nova Porteirinha? Aonde, gente? Que essa porteira tá? Aqui? Ah, gente. Marraia é... Oi? Mas Nova Porteirinha não é pra lá? Ah, enfim, gente. Foi perto. É o que importa. Ó, vamos lá. Ó, o Christian mudou um pixão, gata. Só pra agradecer a vocês por tudo. Um pix pra ter tapete de uma aguinha maior e pra vocês pedirem um lanche do delivery. Beijo do canterrâneo. Obrigado, Christian. Obrigado, Christian. Barbarizou. O conceito é assim, gente. A gente vai fazer uma live. Não jantamos. Se vier um donate, a gente pede uma comida. Se não vier, a gente vai comer pão. E você olhou pra mim e falou, eu não fico com vergonha, não. Eu, hein? É realidades. Ó, diz que tem quase mil pessoas. Vamos lá, gente. Ó, quase mil pessoas. Vamos barbarizar. É... Eu tenho um segredo das drag boxes. O segredo das drag boxes é que se você ficar spamando, eu vou te dar um time out. Vai levar um bão. Esse é o segredo. É o segredo. Vai levar um bão. O segredo... E vamos pro próximo. É esse. Vamos. Ai, meu Deus. Gostou, Luffy, do segredo? Esse é o segredo. Vai vir um bão. Um bão bem melhor. Vamos de próxima. Meia-noite te conto o segredo. Ó, a Débora mandou. Vou contar também. Amo vocês. Obrigada por fazerem meus dias mais felizes com conteúdo de milhões. Muitas publis para as mamis. Sibeli arrasa sempre. Um beijo. Muito obrigada, Débora. Obrigado, Débora. O Segredo das Drag Boxes by Netflix. Vamos lançar, hein? Vem aí, vem aí. Vamos pro próximo. Mais um no meio do nada. Ai, adorava essas florzinhas. Tinha lá em Loto Grosso. Ó, Prefeitura Presidente Médici. Presidente Médici, eu acho que é Rondônia. Se eu não me engano. Nossa, que específico. Como tu sabe? Juro. Porque eu já ouvi esse nome quando eu morava no Loto Grosso. Ah, porque foi quando você tava Rondônia e o mundo. Eu acho que é Rondônia. Não tenho certeza. Ó, vê ali a placa. Ela tava Rondônia. Todo o Brasil. Ai, de cerveja. Isso aqui é propaganda. Ali, aquela placa ali. Restaurante Lotionete. Que sabor! Hum! Tá, é Rondônia. Vamos lá procurar Presidente Médici. Onde é Rondônia? Ali, do lado do Mato Grosso. Em que estado? Ali, bicho. Do lado do Mato Grosso. Rondônia. É o estado. Vai. Tá bom. Procurar Presidente Médici. Eu achei que Rondônia era uma cidade. Gente. Presidente Médici. Presidente Médici. Não, aí você já tá... Já rondei. Não, tô rondando ainda. Já tava no Mato Grosso. Tá bem rondominha. Santa Clara. Só nome de café. Bom Jesus. Só nome de café. Não, bicho. Aí já é Mato Grosso. É não, meu amor. É sim. Você quer discutir comigo? Eu era de lá. Gente, Presidente Médici. Cadê? Claro. Tem Belo Horizonte lá? Eu sabia disso. Que meia me contava que minha avó ia pra Rondônia. E é? Tinha família lá em Rondônia. Nunca que eu sabia que era longe desse tanto. Gente, não tô achando. Ah, se fosse eu, já tinha achado. Presidente Médici. Cadê? Alguém viu? Procura aí. Ah, dá licença que eu vou achar agora. Eu acho que o Presidente não ia ficar tão pra ali pra cima. O Presidente ia mais aqui pra baixo. Mas escondido. Presidente Médici. O Presidente Médio. Tem mais de uma cidade chamada Presidente Médici? O que? Achou? Achei. Ah, barbariza. Tá, era... Era num... Era bem aqui afastado, na BR. Era bem afastado. Era bem afastado. Mas ela tinha umas casas. Tinha um bar. Né, esse bar... Ai, cadê o bar que sabor? Cadê o bar que sabor? Ah, não sei se vai ter. Tem o doce sabor da Giza. Vê na outra BR. Pop Indústrias. Não é aqui? Tem um gayzinho. Um gayzinho. Não é aqui? É, pode ser aí. Não, chácara não. Não, não era chácara não. Tinha um pouco de cidade. Ai, eu acho que era por aqui. Pega o doce sabor da Giza. Põe por aí. Giza tem cara que barlarita. Ah, oi! Eita, perda. Nossa, era lá longe, mulher. Não tinha como saber. Ó, fetiche. Pega... Ai, Jesus. Tá vendo que eu achei? Quando eu botei ele a mão, eu achei. É, barbarizou. A barba tá diferente. Ó, tem quase mil pessoas. Vamos, gente. Entra nessa line. Vamos, galera, mulheres. E vamos bater os mil likes também, por favor. Bora bater os mil likes, mil pessoas. E mil tudo. Os motel, vamos ver. Fetiche. Fetiche? Já imaginou? Menina, já imaginou? O coisa de assim. Nossa, tu viu que toninho foi visto entrando no fetiche? Na sala Golden Shower? A fofoca da cidade. Na sala Golden Shower? Será que é assim lá no motel fetiche? Deve ser. Que é isso? O filme? Tem várias salas e cada uma é um fetiche diferente. Boa noite, dragificada. Eu achei que ela chamava gente de dragão. Boa noite. Obrigada. Vamos pro próximo? Calma, calma. Você é tudo muito rápido, muito imediatista. Calma, eu sou ansiosa pra jogar esse jogo. Pois eu sou uma pessoa que se acaba... Ai, não posso nem ver que eu adoro. Não é esse meme? Eu não posso nem ver que eu adoro. Não era esse não. Esse é outro já. Eu já tô mesclando memes. Não posso? Ó, o Mr. Max falava meses atrás, dava 30 pessoas numa live aí. Milhões, né? Ai, eu não gosto nem de pensar, porque senão eu gosto de chorar em live. Gosto de chorar essas coisas. Eu já passei dessa época que eu choro, entendeu? A sala do... Ainda não, infelizmente. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Sabe o quê? Qualquer dia você vai me fazer a tour. Aonde Caterine se esconde, João Pessoa? Nossa, é longe. Gente, no dia que a gente vai pegar a peruca, a gente já... Acende uma vela de manhã cedo, assim. Caterine não mora. Ela se esconde. Gente, é literalmente uma viagem pra chegar lá pra pegar as perucas. É babado. Duas horas. As perucas chegam aqui, já chega... A peruca já chega precisando de uma reforma. Falta de validade. Ela se esconde. Ó, Raimundo colocou... Cheguei no final da live, depois vejo o começo. Não, chegou no final não. Chegou talvez no meio. Não, tá no meio da live, gente. Obrigado, Raimundo. E a Elisângela colocou... Barbarizando a geografia de milhões. E bateu mil likes. Muito obrigada. Barbarizaram. Ai, eu não vou agradecer agora não, porque eu vou agradecer pras mil pessoas ao vivo quando tiver. Pois, gata. Eu agradeço todos os passos. Mais um agradecimento. Nossa, é... E um milhão de likes. Um milhão, um milhão. Será que vem aí um dia, um milhão? É, vamos lutar pra isso. Ai, gente, live de geoteste, vocês adoram, né? Live de fofoca, não. Agora, live de geoteste, pula dentro. Ai, querendo ou não, é a fofoca geográfica, né? E agora eu vou tirar um tempo pra mandar um beijo. Gente, quem estiver assistindo com família, tanto em live quanto depois, um beijo. A gente acha muito fofo. Ai, que vergonha. Quando vocês falam que assistem com família... Já pensou, tava a galera na sala vendo a gente, eu ia ficar tímida. Já imaginou como deve ser vergonhoso aquele momento que tu tá achando alguma coisa com tua mãe, ai vem alguém na televisão e fala assim, Priquito. Ai tu olha pra tua mãe assim e fala... Então, de nada por dar essa experiência pra vocês, entendeu? Cururu de calcinha. Que quando você tá assistindo, que na hora que seu pai chega na sala, tá aquela cena que tá assim, CUL! Merda, entendeu? Muito obrigado, gente. Inclusive, vocês viram a foto do cururu de calcinha que eu botei nos stories hoje? Foi lá no restaurante que a gente foi comer. Tinha um cururu de calcinha... Dois cururu de... Um casal de cururu de calcinha. Era tudo. E um era a Girl Power e o outro tava de calcinha mesmo. Como que é? Ah não, ele tava assim, ó. Eu vi na fofoca. OREB não é Europa? É, sim, gente. OREB é Europa. Eu sou europeia. Vamos pro próximo. Vamos de próximo. Vamos. Eu quero que quando acabar esse próximo, vai ser... Olha, eu vou coisar. Vai ser OREB, e vai bater os mil em Geoteste e OREB. Dentro de OREB. Nossa, você já imaginou o surto que seria se caísse lá dentro mesmo? Iiii... Só você pra reconhecer. Aí, é OREB. Se marca, a gente que OREB só tem terra. Uai! Eu vou perguntar esse senhor, que o povo antigamente perguntava o senhor. Ei, senhor! Ó, B-A. B-A. Bahia. É Bahia. B-O-B-O. Ó. Pilão arcado. Pilar um arcado. Ponto de vista de passagem. Põe no fio. Tá bom. Então é perto de Pilão arcado. É atual, porque já tem POV, já tem cura de TikTok, já tem o Põe no Vio, ó. Mas será que é B-A de Bahia, aquilo ali atrás? Ah, de boneca que não é. Tinha outra placa. Tinha não, mulher. Tinha. Tinha não, mulher. Placa de quilômetro, mulher. A M-Zero. Começou a BR bem aí. Bom, chegamos na cidade do TikTok. Não, você vai ir pro lado de terra, não vai ter nada. Olha que preconceito é bem ir pro lado que tá cruzado. Por que que estaria de terra? Se tem alguma coisa? Claro que não, porque não tem nada. Pegaram, né, gente, o preconceito. Como que era o nome da cidade, já esqueci. Pilão armado, alguma coisa assim. Ali tem outra placa, ó. Campo Alegre de Lourdes. Remanso. É... B-A-B-A-B-B-B-B-B. Campo Alegre de... De o quê? Biotônico Futura. Para de distrair, lembra do nome? Remanso. Você lembra de Remanso, que é a cidade que fica pro sentido da terra. Campo Alegre de Remanso. Eu, hein? Você uniu os dois nomes. Ó, tem outra placa ali que a gente perdeu. Vá devagar. Ah, sinto de segurança. Sim, então, assim... Ah, é pilão arcado. Pilão armado. Armado. É Bahia. É arcado mesmo. Ah, então vamos pra Bahia pesquisar onde fica o pilão armado. Vou achar a Desiria aqui no meio dessa estrada. É. Pilão armado... Não, deve ser uma cidade pequena. Formosa. Tem que dar mais um, uma cidade menor. Ah, depois eu vou ficar louca, porque quando tem assim... Pilão armado. Cadê você? Viva, Vásia, Católico, não, Capela, Bravo, Angéria, São Estevão, Aguim... Não, mulher, pelo amor de Deus. Eu olho pelo lado direito e olho pelo lado esquerdo, vai. Tá. Eu vou descendo. Não, sem conversar. Pilão armado. Gente, não tô achando. Vocês estão achando um pilão armado? Não é armado, não. É armado, sim. Pilão armado. Pau Brasil. É aqui o pilão armado. Ai, gente, foi triste. Botaram a gente no meio do negócio. Não é armado, é arcado, mulher. É arcado? É armado, foi o que eu vim. Eu não achei nenhum pilão, gente. É, nenhum pilão eu achei, quanto mais armado. Se eu ver qualquer pilão, já tô marcando. Dá mais um, eu acho que ele talvez seja menor ainda. Ah, mulher, aí vai ser difícil. Pois é. Ai, vou botar no meio da Bahia. Não, não bota tão pro... Bota mais pro... Aqui, onde tem plantas. Não. Oh! Oh, remanso tinha. Ai, perto de um rio manso. É perto de Petrolina? Cidade de Yasmin. Oh! Parece um dragão, esse rio. Né, é chique. Deixa eu ver aqui o que tinha aqui. Passada. Oh, o... Ih, gato, não vou estar arriscando. Leu o nó, o segundo, mas hello. O que diriam pra própria... Eu sei o Westweiter. Não é? Acertei. Ih, eu achei que era zoeira. O que diriam a pobre, criatura do sul, que tem vontade de fazer uma drag, mas nem sabe fazer maquiagem. Gata, começa de algum lugar. Começa a testar, treinar, entender como é o seu rosto. Se você não começar, você nunca vai saber. Primeiro, dá o primeiro passo que é começar. Compre uma tinta de rosto e começa. Fazer qualquer coisa que já é... De rosto? É, tipo aquela cinta de pintar rosto. Ah! Já compra uma daquelas, já vai fazendo uns testes, vendo como fica. E daí vai evoluindo. O problema é que às vezes a gente fica na intenção de querer fazer e não começa. Nunca. Ai, gente, é porque drag, eu não sei onde foi que a gente falou, porque a gente... Onde foi que a gente falou, mulher? Que é um investimento muito caro. Ah, foi no entrevisto que a gente deu esse disco, que vai sair ainda. Que drag, gente, é um investimento muito caro pra você ter certeza de primeira se você vai querer ou não. Tipo assim, quando você não tem nada pra você, tipo, se montar... Montar, gente, é muito difícil, é muito difícil. Tem base, tem corretivo, tem... Não, por isso que eu falei pra ela comprar uma tinta de rosto e ir fazendo. Faz um olho assim, faz uma boca grandona e vai vendo. Daí depois você compra outra coisinha, vai testando, compra um lápis e vai indo, entendeu? Se você não começar, você não vai saber. Começa por algum lugar. É sobre isso. Chique, as gatas dando entrevista aqui. Essa foi milhão. Essa foi uma coisa assim, milhão. Gente, quando o povo procura a gente pra dar entrevista, assim, eu fico assim, por quê? Manha, te deu o quanto? Em breve vai sair duas entrevistas, né? Duas? É, aquela daqui da cidade e uma outra nacional. Babalo, né? Vamos pro próximo? Vamos de próximo. Ataca, qual a cor do seu cabelo, o produto? É boto rosa, né? Não, boto rosa não, boto rosa é a outra. É pônei da Camaleão. Ah, é verdade, é pônei da Camaleão. E essa daqui é qual? É, canário. Canário. É amarelo. O amarelo é canário, gente. Milhões. Não, é patrocínio da Camaleão, mas poderia ser. Poderia ser, né? Mas não é. Vamos embora. É a última rodada? Já BR? Não, é a quarta. Vamos embora. Vamos ver. É. Não, 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 não. Ó. Ó. Mais uma estrada de terra. Muito obrigada. Quando bota a gente no meio da estrada, eu não aceito. Eita, teve um acidente aqui. Pio. Será? Parece bicho. É um caminhão de madeira? Dá uma olhada. É. Então, é uma região que tem desmatamento. Ou seja, que tem madeira. Digamos. Passa oimbo. Olha. Passa onde? Ó, essa árvore. Vira ali. Só pra eu ver essa árvore. Tá, mulher. Santa Isabel. Santa Isabel. Essa árvore parece no sul. Santa Isabel. Parece uma araucária, mas eu não tenho certeza. Santa Isabel, 60 quilômetros. Tá, vai andando mais. Procurar outras placas. Vamos ver se... Essa estrada tá bonita, hein? Tá bonita. Santa Isabel. Não faço ideia. Aonde essa santa tá indo, meu Deus? Tá indo, minha santa. Eu quero ver as placas, mulher. A placa redonda é placa de sinalização. Como que você sabe? Ó, 110 quilômetros por hora. É raro encontrar isso em uma via que não seja duplicada, hein? Nossa. É porque a estrada é muito boa mesmo. E o que que isso ajuda a saber? Uai, quer dizer que deve ter... Sei lá. Ah, investimento em estradas. Ai, aí tu vai adivinhar pelo investimento nas estradas. Ah, gente. Só tem placa inútil, gente. Como é que... Se eu fosse motorista, como é que eu vou saber onde é que eu tô indo? É que Santa Isabel é um nome muito genérico. Deve ter em todo o estado uma cidade dessa. Ai, como é que eu vou saber onde é que eu tô indo? BR-471, onde é isso, gente? Hã? BR-471. Eu acho que é no sul. Eu sou do Nordeste. Eu acho que é Paraná ou Santa Catarina. Ok, BR-470. 477 lá em cima. Vai pro Paraná. Cadê a BR-471? 476 lá, eu vi. Dá mais um, né, bicha? A mulher 477 não é pra ser próximo? Que é isso, um filme? Não, você tá indo muito pra macho agora. Não é... Aqui! Aqui, Curlu! BR-471. Sim, mas ela pode ir até lá em cima. Não necessariamente ela só fica aí. Vai seguindo ela, então. Então, ela acaba aqui. Não, aqui, ó. Não, não é tão lá embaixo. Santa Helena, não é que dizia? Não, é Santa Clara? Ih, gente, pra mim que era Santa Helena. Tem um monte de santa. Ela acaba aqui, é? Acaba aí? Não, aqui, ó. Ela acaba aqui, ó. Acaba aí? Ah, então é Rio Grande do Sul. Tá, um local que tenha bastante plantação, né? É um lugar que não tem tanto verde, assim, né? Porque é onde tem mais plantação. Põe mais pra cima ali, ó. Onde tá aquele branco, é? Por aí, sei lá. E era bem lá embaixo, onde eu ia pôr! Raçada. O que você ia a pôr, bê? Você sabia onde era, de certo? Eu, hein? Eu fui, você disse... Não é lá embaixo, não! Santa Isabel e tem Praia Cururu. Sério? Cadê a Praia Cururu? 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 Onde tem Santa Isabel aqui, não sei o quê. Ali, Santa Isabel do Sul. Ai, que cão. Passado. Ó, o Gui Peral tá trabalhando e ouvindo vocês. Muito obrigada, Gui! Beijo! Barbariza! Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui nessa live. Meu Deus! Tá quase! E um carro de pessoas. Tá quase! Gente, milhões! E eu cheguei aqui, o bicho atrasado, tem Isabel, 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 a gente esquecendo as coisas. Gente, nove pessoas, tá um carro vivo. Será que a gente chega aí? Será que chega nesse lacre? Veremos. 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 Tá, vamos indo pra próxima rodada, enquanto não chega. Vai andando lá. Enquanto a gente espera. Vai na frente. Vamos, gente, pra próxima e última no Brasil. Última do Brasil. A gente tá muito fuleira. É, esse do Brasil aí. É porque o do Brasil, quando você coloca um país específico, aí ele dificulta mais. Pra você ganhar mais pontos, você tem que acertar muito em cima. Quando é, tipo, mundo, aí se você acertar só o país, você já ganha bastante pontos. Ai, gente. Agora aí é mais complicado. Mas até agora a gente não errou nenhum estado, né? Começou hoje, errou não. Ó, parece Paraíba, por causa do asfalto. Ai, eu esqueci que da outra vez a gente pegou muito estado por culpa do DDD. Verdade. Telefone. Não tem telefone. O DDD já ajuda. Onde é que o povo vai te ligar, homem? Te botar o telefone no comércio. Ó. Tá com cara de Paraíba. Ai, ó. E tem o homem na moto. Não, vou perder tempo disso, não. Ó, a igrejinha. Vê o nome da igreja. Assembleia de Deus. Ministério de Madureira. 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 Onde é Madureira, gente? Madureira. É Madureira no Rio, né? Mas eu não sei se é o mesmo Madureira. Eita, vou estar sabendo, gente. Onde é Madureira? Madureira. É Rio de Janeiro? Não. Madureira é Rio de Janeiro, mas eu não acho que isso aí é Rio de Janeiro. Pode ser o Rio de Janeiro mais afastado, né, gata? Ah, mas eu acho que tá com cara de Nordeste, por conta do ladrilho na estrada. Ai, gente, mas o povo do Rio tá vendo que é Rio? Gente, tem alguém que mora aqui pra me dizer isso? Eu acho que não parece com RJ, as construções. Você tá indo pro meio da terra? Eu quero ver se tem alguma coisa de... É tudo terra! É tudo terra. Pra lá é terra, pra aqui é terra. Não vai reto. Eu vou pra cá, ué. Ali, um posto, sei lá, um negócio. É tudo fechado. Fechado? Rodovia Municipal. Lavina Alves da Silva. Ó, lá na frente tem uma placa de governo. Lá, ó. Lá. Lá na frente. Cadê? Tem que ir pra lá. Ali, ó. Ih, mulher. Mas tenta chegar lá. É porque tem que chegar na rua, né? Aí. Daqui que eu chego lá, a placa desmanchou. Calma, vai devagar. Ó. O Iramutã. R.R. É o quê? Roraima. Roraima. Rondônia. Roraima. Como é o nome? O Iramutã. Roraima é... Ah, ele sabe onde é que tem Riega aqui no Literally. Riega ali, ó. Roraima. O Iramutã. Ah, tem poucos municípios. Amei. Pedra pintada, nascente Aonde, gente? Pelo amor de Deus É que é uma cidade bem pequenininha, né? Ai, mulher, ajuda aqui a achar Eu tô ajudando, mas eu não tô achando O Iramutã O Iramutã O Iramutã Ih, gente Clima de tensão entre os brothers Gente, cadê? Bota aí no interior Que ódio Nossa, lá na beira Parece o Jomão Parece a areia, porque fica assim com o Ceará Ih, mas E dava pra ler o nome, a gente que não viu Ai, não vi, gente Fiquei chateando Perno É sobre isso É, perto da divisa com o país, verdade? Calma, agora vamos àquela pausa De um em outro Que eu vou pegar uma água Eu que vou pegar uma água Mil pessoas Bateu Deu mil pessoas? Aqui não bateu, não Aqui não deu, não Muito obrigada Mas muito obrigada Gata, muito obrigada Tinha algum super chat Quanto a gente tava jogando? Deixa eu ver, gente Porque some Ó, boa noite Boa noite, mamãe Estou ouvindo vocês jogando Elden Ring Beijo, Fábio Não sei que jogo é esse, mas Barbarizou O que você acha que é um jogo Elden Ring? O que vai na sua cabeça? Um anel velho Não? O anel do velho O anel do velho Bateu? Foi e saiu Ai, gente Que tristeza Ah, então O tubo entrou pra dar o gostinho e Pulou fora Ah, mas tá tudo bem, gente Eu vou pegar a água, sai do meio O que importa é quem tá aqui Se fazendo presente Derrubou o chroma key? Foi? Derrubou não Ah, quem não acha? Ó Eita, meu Deus Ah, muito bom Muito bom Caiu tudo o chroma key Se você tivesse pego água Suficiente Ué, você que inventou De ir buscar água agora É, porque eu tô com sede Eu, hein, gata Vem com essa, não Tem print no estúdio? Vou olhar Cadê? Cadê, estúdio? Não tô vendo Ah, tô vendo agora Agora, ó Bateu mil pessoas na live Que chique Muito obrigado, gente É que bateu e desceu Bateu Bateu e desceu É sobre isso Bebeu lá, foi? Bebeu Tá bom, então É o Chili Licks Chili Licks Nem trouxe pra mim? Você não pediu? Precisa? Preciso Tem que pensar na hidratação Eu vou adivinhar Do seu próximo Né? Tem que se preparar Antes da live o que, mulher? Simbaki Oxi Deu de conversar Do que tu não sabe Vamos pra próxima? A próxima vai ser mundo de novo Não Vai Vai ser mundo sim Não Restart Ah, tem que mudar Vai ser restart? E hoje Sei, sei, sei Não importa mais Porque não vai De novo Essa música é de restart? Não é? A gente veio no vídeo A Sibeli editou o vídeo Que não era de restart Era de cine Alguma coisa assim? Não É restart Eu falei que não era Eu falei que era MX0 Mas era restart E não vou mudar Ai que urgências O mundo A gente já não tá fazendo Cidades do mundo? Ó, capitais do Brasil Ah, pode ser capitais do Brasil Japão Tipo assim, eles têm uns temas Com a capitais do Brasil então? Deixa eu escrever Brasil aqui Pra ver qual que aparece Ó, coisas relacionadas ao Brasil 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 e estádios Não quero Não gosto de futebol É, não vou saber também Lugares famosos Ah, lugares famosos no Brasil É tudo É Universidades públicas Brazilian landmarks Como é landmarks? Ó, ali tem Paraná, Brasil Será que tem Paraíba? Mentira Será que vai ter Paraíba? Apesar que você sabe Você sabe que vai ser sem graça, né? Porque, tipo A gente não conhece Gente, eles querem Paraíba Pra ver se caiu Tipo, a gente não vai conhecer Os outros lados A gente não vai acertar nada Paraíba masculina Mulher macho Sim, sim Vai ter que ter um Paraíba, gente Eu prefiro capitais do Brasil Mas depois a gente joga Tem como jogar e voltar Não, bicha Mas aí vai ficar até amanhã jogando? Todo mundo quer Paraíba Tá todo mundo pedindo Juliette Eu sou mais capitais do Brasil, né? Mas se você quiser Eu vou puxar a peixeira Se você não quiser Vai cair o Rebe Tá, então vamos ver Se vai cair o Rebe Vai paraíba Depois eu faço capitais, gente Vou fazer paraíba primeiro Põe, põe Ó, adoro vocês Eu tenho curiosidade Qual a identidade de gênero de vocês? Gente, somos homens cis A gente só faz drag, tá? Sobre isso Beijo Um beijo Muito obrigado Muito obrigado pelo superchat Vai ter que engolir com farinha Vamos ver Se cair A chance de cair hora é uma altíssima agora, entendeu? Um aí O tanto de cidades que tem na Paraíba É, 60 e poucos cidades? Oi? Não, tem mais Será? Acho que tem Pega a farinha para engolir o preconceito Vamos embora Vamos Ah não, gente Que ódio Pode ser qualquer coisa Pode ser, o Rebe Pode não O Rebe não tem isso não Ah tá Não tem não Tem não Onde é isso? Fazenda Satanás Santo Estates Não Americanizado Ai, gente Mudaram a gente no Meio do Fio do mundo Vai Ai, gente E o Rebe não tem essas estradas Claro que tem Não tem A gente pegou uma estrada dessa já Que conversa é essa? Gema Gema Lá ninguém nem geme Vai Vai Mais Mais para a frente Ai, gente Botaram a gente no sítio No meio do nada Não, gente Não dou de conta Literalmente no meio do nada É assim de ouvir não, hein menino? Esse aqui é xenofóbico Tá reforçando os estereótipos Porque só tem Só tem mato e cacto e seca Uai Mas não é isso Não é que só tem Tem as partes que tem cacto e seca Ah, mulher É porque não mostrou o cacto que tem estrada Placa Uai Ele quis dificultar a nossa vida Ah, não Até porque deve ser aleatório, né? O computador que faz, né? Uma pessoa que tá Com a gente Olha, só tem porteira A pessoa vem um canto desse É pra morrer Porque Entendeu? Aqui é onde o povo desolva os corpos Porque não tem condição Ó, tem uma civilização aí na frente Ah, não É uma terra Que isso? É sal? Não Gente Desumano Ah, gente Mas isso aqui Eu vou no sertão Eu vou no sertão Eu venho lá no sertão Com certeza é no sertão Agora resta saber Não, com certeza não Uai, olha Olha em volta, bicha Hum Claro que é Nossa Não, gente Aqui é onde o povo vende os ovacos Porque não tem uma placa Não tem uma localização Aqui, ó Hum As caixas d'água Um povo de uma banha Ó, gente Um sítio desse aqui O que o diabo o Google Vem fazer aqui, mulher? Uai Tem que registrar tudo Meu Deus do céu Passada Gente Nome de Jesus Não tem uma placa, né? Tô perplexa Última ponte Gente, eu tô falando E não vai Não vai mais É porque deve ter acabado o Paraíba Ou seja, deve ser perto da divisa com o Estado E, gente, eu tô falando porque eu sou lá do sertão, hein? Segurem os comentários xenofóbicos Vamos segurar Vamos naquela segurada Cadê? Olha, eu vou botar perto de... Daqui, ó Cocei sal Mas aí já... É Paraíba ainda É? Oi Tá bem pertinho Bem pertinho Tu não disse que... Ai, claro que é o sertão Mulungu Tu não sabia nem que tinha uma cidade chamada Mulungu É eu Bicha, mas você que falou que era o sertão Ai, você não Oi Eu confirmei Mas você falou primeiro Nossa, foi muito longe Tá vendo? Não tem graça A gente não vai acertar nunca Vamos sim Meu filho, eu vou botar a gente no meio das terras Pois é E aí? Ah, meu Deus Ah, meu Deus E aí? Vai fazer o quê? Uai! Vamos de próxima Não vou nem demorar muito Por mim a gente já cancela essa rodada Cancela não Vamos ver aqui vai ter cidade Vamos ver se vai achar a Orebe Gente, eu vou sair daqui direto com a ligação para a Juliette para ela falar com o governador Placas Placas Urgente Tá faltando placas na Paraíba Placas Eu, hein, gata Ah, mas é zona rural Pra que vai ter placa? A pessoa que mora lá Placas Naquela chácara já sabe Chegar Eu vou ligar direto para a Juliette Para botar uma placa nessa cidade da Paraíba Porque não tem condições Acabou-se O Google não vai mais O Google não tem placa Eu vou lá Ai, gente, meu O Google tá botando a gente no cu do mundo Porque não bota a gente numa inocidade? Pois é Oi? Olha, virando sózinho Nossa, tá esquisito Tá, um quanto sim, gente É só Gente, o povo só tá botando a gente Cando de desova de cor Eu juro por Deus Olha aqui Quem que vai achar? Olha aqui Deus me defenda Nossa, eu não faço ideia de onde é Não, mulher Quando a gente achar Essa vegetação parece mais pronta Próximo de uma pessoa Então o que tu sabe? Não sei, eu tô chutando Olha a serra, gente Parece a serra de Horeb Olha uma serra Ai, gente, desumano Eu lutei tanto por esse momento Pra achar a Paraíba Lutei tanto, gente Uma casa Então eu vou pedir um copo d'água Já tô cansada de andar Ei! Olha o motoqueiro Indo trabalhar Olha, meu irmão e minha mãe Podiam trabalhar De Horeb Nossa, mas eles vão bater na água Mãe, eu deixei de trabalhar Na garupa da moto Eles vão bater no galho ali Não vão? Eles viram Foi um carro bem estranho Meu Deus, será que vão matar Nós? Eu vou ficar parados Será? Porque lá para eles Estavam parados Ah, é o carro do Google Por isso eles estavam ali no canto Olha o carro do leito Ah, eles pararam ali, né? Pra... Mãe, eu desse jeito Na jaqueta jeans Pra trabalhar na garupa da moto Ai, gente, foi uau Foi uau Foi uau O uau do Boracodal Ó Ó, um carro lá na frente Ah, não, gente Ó o carro da rua Passando no seu ovo Eita, o carro da Google é ligeiro Olha O carro dos Correios O carro dos Correios Gente, placa de carro Não pega Gente, desumano Não, eu tenho certeza Que vai cair em alguma cidade, mulher Não tem condição Desumano Se as cinco vezes na Paraíba Cair em canto que não tiver placa Eu vou sair daqui direto Põe uma ligação com a Juliette Juliette, placas já Não vai cair em uma cidade? Pelo amor de Deus Placas já Gente, não pode Gente, eu tô dizendo a vocês Que não pode pegar placa de moto De carro Porque eles botam blanco Vocês não me escutam É, não tem como ver as placas Gente, parece... Ai, ó Bateu mil pessoas de novo Ih, foi tudo Eu vou botar aqui perto de Souza Coremas e Pombal Tá bom Foi quase Picuí Foi bem quase Quase Gente Paraíba, por favor Mostre que você não tem só seca E sem placa Pelo amor de Deus Eu achei tanto tempo aqui, gente Pra poder barbarizar Mas peraí Agora que bateu as mil Gente, muito obrigada Ai, foi tudo Como o Mr. Marcos falou aí Teve um tempo aí, gente Que nossa live dava 30 pessoas 20 pessoas Nossa, teve um tempo que dava 10 pessoas Lá na roxinha, lembra? Não E aqui no YouTube também Quando a gente fez série de jogos Lembra? Eu fez Life is Strange Que todo final de semana Era uma live diferente Se desse 10 pessoas Era muito Era tipo assim A gente tava feliz E fazendo É, a gente Ó, gente Com a mesma energia de sempre Eu acho isso muito importante A gente sempre fez Com essa mesma vontade Essa mesma energia De exposição A gente fez quando tinha 10 E a gente tá fazendo agora Quando tem mil Só que agora a gente tá recebendo Pra viver sobre isso Assim E muito, muito obrigada Tem alguém aí Que tava na live De Life is Strange O Neto tava É verdade O Neto tava A Carol talvez estivesse também Não sei se ela tá aí hoje Mas tem gente que fala Que chegou Ai, gente Eu cheguei Quando eu era Tudo mato Gente Tudo mato Era quando tinha 10 pessoas Na live Aí era mato mesmo Aí era Não era nem mato Era Essas estradas Que nós estamos andando agora Sem placa Não tinha nem placa Era as estradas sem placa Gente Mas enfim Muito obrigada Vamos continuar Amo vocês Beijo Barbarias, ó Nossa, que essa voz Barbarias, ó As placas do YouTube Quando a gente fizesse 100 mil Tem que fazer 100k Pra receber, né, menina É, gata É sobre isso Vai Vamos lá Paraíba, em nome de Deus Paraíba, pelo amor de Deus Agora tem uns morros Não Gente Humano Gente, não E acabou Assim o Gugu nem filmou Ficou com preguiça De lá Minha gente Eu Eu tô falando aqui Eu tô zoando Mas eu não quero ver comentário Oxi Uai, ficou Claro do nada Eu não quero comentário xenofóbico não Eu dou na cara de vocês Os mods estão aí Ao fim Vou lá Gente Gente Gente, o nome de Jesus Não tem uma flaquinha Não tem nem gente Ninguém mora aí? Gente, não Chega naquela montanha lá Pra ver se é alguma coisa Que montanha, mulher? Lá na frente Não tá vendo a montanha? Já mudou de novo a cor Aqui é a estrada Não conseguiu filmar Todo num dia só Pelo visto Eu tô O tempo, ó O quê? O tempo, ó Passou Gente, a Olive deve estar aqui pra mim Ó, eu falei Que ia ser só isso Eu falei, gente E eu falei O quê, mulher? Não tem como descobrir Parece que o Google Não quer entrar A gente não conhece Oi Paulino Gouveia Paulino Gouveia O Pauline quem? Pronto Paulino Gouveia Pedro Lavada Equador Ó, tem o Equador Na própria Paraíba Paulino Gouveia Onde é esse Paulino Gouveia? Ixi Quando dá o zoom Tem mais ainda, gente Em nome de Jesus Não, mas daí você já tá Em Pernambu Ó, tem outra cajazeira Ai, Pernambu Ai, Pernambu Ai, ai Maloqueira Cadê? Paulino Gouveia Gente, o nome é de Jesus Lagoa Seca Puxi na mão Paulino Gouveia O nome da escola? É verdade Mas será que não é O nome da cidade também? É verdade Mulher Paulino Gouveia O nome da escola Ai, desumante Mano Que escola, gente Tem ninguém por aqui Por pé Gente, pelo amor de Deus Ó Aquilo era uma escola? Sei lá Eu achei que era outra coisa, gente Sei lá Eu não vi escola Você viu escola? Tá, vai ser Centro municipal Uma coisa assim? Se eu tivesse visto que era uma escola Eu tinha Área de lazer Casa de show Três filhos Três filhos Mas não fala o nome da cidade Que ódio, gente Tinha escola municipal? Tinha, bicha Gente, escola pra quem? Não Escola pra quem é que deve morar? Gente, né? A gente que não tá vendo A gente só tá na escola principal Proibido entrada de veículos Tá ótimo? O que é isso? É uma caixa d'água? O que é isso? Um filme? Ó Ah, não, gente Não, não vai dar Acabou o tempo Ai, foi o UOL Espera que perde farinha Mas você bota em cima da cidade também? O que? Cacimba de areia? É Ai, gente Foi o UOL Eu tô com esperança que vai ter Algum canto que não Não, não é o Aurebe também Mas eu queria que caísse Pra você ver a estrada bem verdinha Bem verdinha Podia cair em João Pessoa, né? Desumando Gente, isso não existe Sério Tipo assim Eu tô achando xenofobia pura do Google Gente, não Gente, uma placa Gente, placas urgentes Eu acho que não tem placa Porque fica na zona rural Tipo assim Mulher É mais chácaras, entendeu? Então não tem placa, geralmente Mulher? Mas uma plaquinha A gente andou quilômetros Porque só vai pra lá Quem sabe onde fica Não vai pra lá Alguém que tá procurando Um lugar pra ir Não Essa daqui eu vou dizer Ó, é aqui, ó Ó Ai, gente Já chega Chega Vou botar aqui Cadê? Aí já é Ceará Chega, cadê? Aqui, ó Orebe Orebe Nossa São João do Tigre, gente Eu vou pra última rodada Já chega Nossa, achei que já era a última Líder deixou a gente no matagal, mulher Olha aqui Agora tem uma BR, pelo menos É, pelo amor de Deus A duplicada é perto de João Pessoa, então Ó, tem uma placa Deve ser entre João Pessoa e Campina Aí Vê aquela placa Será? Ou então entre João Pessoa e Recife Ou João Pessoa e Natal Vê aquela placa E deixar a gente desovar bem no mato, mulher Ó, Santa Rita Santa Rita, Bahia e João Pessoa Ah, é pertinho de João Pessoa Eu acho que é a estrada que vem de Recife Será? Não sei Santa Rita, peraíba Ali, Santa Rita, Bahia e João Pessoa Doze quilômetros Bahia e Treze Tá, mas na perto de Santa Rita É, então é Tipo, essa estrada Não Não quer andar um pouco pra ver a BR? Ali, BR001 Vai lá de novo É, 101, quer dizer Santa Rita Não, mas é Não, não é a 101, então É a que vai de Bahia e depois pra Santa Rita Não Na Santa Rita e depois Bahia É por aqui, ó Deve ser por aqui, assim, ó É Só que mais antes Eu acho que é bem aqui que tem aquele mato Mas aí tem coisa, ó Tem Tem Coisa Aqui não tem nada em volta Então é por aqui, assim? Não tem cemitério Ó, Santa Rita, Bahia e João Pessoa Eu acho que Sei lá, por aqui, talvez Não sei Mas não é dupla? É Esse aqui é dupla? Ah, então é lá mesmo Ó, aqui, ó Dupla Aqui não é dupla Aí é Aqui que é dupla, ó Então põe aí Vou botar aqui Ai, era bem pertinho Foi perto Ai, gente, depois dessa humilhação Vamos fingir que não foi Nossa Nossa senhora Foi triste Gente, foi desumano Falei Nossa, eu tô muito triste Eu avisei Não quiseram me ouvir Eu tô muito triste Não tô feliz Tô muito triste Gente, não sei como Vamos de saideira mundo agora De novo? Sair pro mundo? Nossa, como você tá ousando Meu Deus, já faz uma hora e meia de live? Pois é, gata E a gente nem jantou Eita, meu Deus Ah, é Capitais do Brasil Capitais do Brasil ou Capitais do mundo? Eu vou deixar você escolher Depois dessa diversão muito grande que tivemos Capitais do Brasil ou do mundo? Do Brasil, né, gente? Vamos que... Capitais do Brasil Capitais do Brasil Mas é Capitais do Brasil que fala? Quando é capital Capitais do Brasil, né? Não, é Capitais do Brasil Capitais do Brasil Falei que era outro nome que mudava Capitais do Brasil Capitais do Brasil? Não é só Capitais do Brasil É Capitais do Brasil Lugares famosos do Brasil? Cadê? Ali Famous places em Brasil Então, vamos nesse Será que... 21 brotos? Only... Oh! Fotos! É apenas fotos Mas é bom porque ele já dá um lugar específico Tipo assim, pra não dar dica demais Se não andar demais Mas só tem 21 opções Ah... Daí vai ser tipo... Ai... Corcovado Masp... Eu não conheço nada Então põe Vamos tentar Eu não vou... Se eu souber eu não vou te falar Não, aí eu não vou saber Eu não conheço pro Corcovado a graça Eu vou olhar pro site O site vai me dizer Eu vou dar dicas Não, vamos de capital mesmo, gente Negão de coisa Tá, então vamos de capital Capital mesmo O que é o Corcovado? O que é o Corcovado no Rio de Janeiro? É É aquele coisa de açúcar? Corcovado É aquele de açúcar? Não O pão de açúcar? O pão de açúcar é o pão de açúcar O Corcovado é o Cristo E o que é o Corcovado? Oi, não é o Cristo Redentor? O que é o Corcovado é a estátua O Corcovado é a montanha Não curtiu? Vamos, bicha Começa logo? Vamos embora Vamos lá Capitais do Brasil Espanha Parece uma pessoa no centro Temos refeição Temos refeição Nossa, marmita 10 real Faz tempo isso Não, aqui de uma pessoa Tem uns cantos E ainda tem uns marmita 10 real Tem uns cantinhos Nossa, nunca vi Ó, alugo O telefone, ó É celular É celular E não tem DDD Nossa, parece muito o centro de uma pessoa Vai, anda mais aí na frente Não roda pra lá, não Não? Eu quero ver um DDD DDD Ó, não tem 83 Ou não 9983 Não Pra que lado eu vou? Pra que rua? Pra lá, ó Pra lá Aqui não deixa Não? Não É porque você tem que chegar mais pra cá, eu acho Ai, que enjoo Ai Ó, Amazonas Iiii, Amazonas! O IF! Campus Manaus Então é Manaus Centro de Manaus Ó, Campus Manaus Centro É centro de Manaus Hum Vai lá, Manaus Ai, finalmente o Corro Fácil Ó, procura centro Ali, centro Cadê esse? Ali, vamos procurar o IF Centro, ó Teatro Amazonas Iiii IF 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 Ah, é porque quando vai mais dando zoom, mais coisa Mas é porque IF é, geralmente aparece logo É, era pra ser A direita Vai Ali Instituto Federal Mas não era exatamente nele, né Era um pouco antes Era nessa rua aqui, não era? Acho que era pra cá É, vai Porque pra ainda Vamos agora, vamos acertar Já que a gente tentou Eu vim pra cá Foi aqui Foi aqui no meio Foi nesse meio, então é bem na Bem na Cadê? Instituto Federal é aqui Então é bem aqui nesse semáforo Bem no semáforo É Se você quiser pode me dar Pode se machucar É Eu tava na minha Se apareceu Barberis Não, e eu dizendo Finalmente Deu um canto fácil É capitais do Brasil Aí deu Manaus Aí uau Uau Se não acertasse também, né Gente É mais difícil Quando não tem Nenhum tipo Coisa assim Muito óbvio, né Tipo IEF Aí é difícil Seis mil pontos Sai já é uma dança Aquela Vai mostrar o peitinho Pra mim O passo é assim É, gente Gostaram? Calma que agora Eu tenho que respirar Porque a gente quer Os milhões Respirar Eu quero respirar Eu tenho meu conceito De respirações Cada migué Que eu vejo Vamos pro próximo Nossa, Regina Calma Você quer ficar quieta Na live? Eu quero ficar assim Silêncio com as dragmots Maquia e cala Maquia e cala Quem lembra das lives De maquia e cala Gente Na verdade o povo Fala Gente, vocês podiam fazer Um conteúdo de maquiagem Tem umas 30 lives De maquiagem No YouTube Pra assistir de 3 horas Cada uma Não tem? Não chega Gente, a hora Vamos pra próxima Que conversa De ficar quieta Eu hein Vai bicha Tá com pressa Tô Tô Vai correndo na frente Eu quero o próximo Vamos ver Vamos embora Hum Torei Abre capital Brutão Vai, birutão E não tem Dedê Manda o zap aí Meu Deus não Gente, pelo amor Vai Tenta achar um número Pra gente saber o DDD Ai gente, é uma cidade pra frente Porque tem sex shop assim no meio Distribuidora Birosca Ali, vê se tem DDD naquele É uma cidade pra frente Não tem Não tem Mas tem banitosa Ali no outro, não tem? 62 62 é em Goiás Assembleia de Deus Campinas De Campinas Não, mas é DDD 62 Eu acho que é Goiás Goiânia, né, no caso É Goiânia, então A gente tava aqui, eu vou voltar Porque o supermercado birutão, do lado da onde? Posto Grail Onde é que diz mesmo? Goiânia Aqui, ó Oi? Cadê Goiânia? Goiânia Ah, é a capital Mas deve ser uma zona mais afastada do centro, eu acho Perto do A, Agrael Vai lá pra cima, não sei Tinha uma rotatória Procura uma rotatória Aqui, ó, essa rotatória aqui Não, não é essa Não, tá muito rodona É, vê mais pra cima se tem outra rotatória Tem várias rotatórias Aqui uma rodinha Aí, essa rotatória aí Colégio estadual, não Procura birosca Tá procurando o posto, né Mas posto aparece, gente? Ah, é bairro Campinas Vê se acha bairro Campinas Campinas Ali Cadê? ST Campinas Ah, onde? Aqui? Setor Campinas, é isso? Tá, procura a rotatória agora Não tô achando A mosca Cadê, gente? Cadê o birosca? Ah, é difícil, hein? Peraí, ainda Tem uma rotatória mesmo? É, literalmente Uma rotatória E é uma rotatória grandona Residencial Santa Fe Vai, tenta achar a rotatória Não tem mulher rotatória aqui, não Setor Campinas Setor São José Já tem outros O que que tá rolando no chat, hein, gente? Morador O moderador Era aquela mesmo? Volta, então Era aquela rotatória Falaram Não, lá pra baixo Não era pra baixo? Não, era pra cima Ué, mas não era setor Campinas, falaram? Ih, não sei Vou botar aqui setor Campinas e Ah, mulher, seis segundos Nossa Nossa Foi longe Ah, não, parece longe Mas não foi nem 500 pontos Não, mas foi longe Nossa, mas, gente Onde é isso aqui, ó? Treze quilômetros de distância Foi do outro lado da cidade Não, gente Aham Ah, é É aqueles Espãs, mulher Ah, é Inferno Ihhh É sobre isso Não é sobre isso, não Não gostei, não Não tô satisfeita Agora eu quero Vitória Não vou nem demorar muito Vamos embora pra próxima Vamos Você quer Vitória? A capital? Não É uma capital? Uai, Vitória Eita, tava tendo carreata dos políticos Uai, que carreata Uai, que carreata, é? Eu acho que é só o semáforo fechado mesmo É porque quando dá um carro desse, Laura, vai carreata, não é? Ah, vamos ver Ó, tinha umas placas ali Passou já Ali Aproxima Você tem DDDs Não temos DDDs Posto Quanto que tava a gasolina saindo? Não, não vamos pra não chorar, não vai? Ó, tem Estácio Mutirão de famílias Ixi Ixi, já acabou Não, vai embora Não tem nada, hein, não Mutirão de famílias Por outra placa Ai, gente Vai Que trânsito, usou um bloco Ó, ali tem municipal, não sei o que Aonde? Nesse negócio é escrito Ali, ó Não, não dá pra ver Ó, esse carro É... Metropax Eita, é funerária, mulher, pelo amor de Deus Então, mas não tem DDD, né? Eita, Jesus Ali, um... Uma pintura? Uma pintura Ah, mas aí pode ser em qualquer canto essa pintura É, vai Ó, uma placa É porque ele passa demais, mulher Ele vai num tiro Ficou bem na minha cabeça a placa Ficou bem em cima a placa Ali Savassi Nossa, não sei onde fica Savassi DDD31 É Minas Gerais Ah, é BH Ah, tá, Belo Horizonte Tá E como que a gente faz pra descobrir? É tão belo? Esse horizonte não tá tão belo Tem que procurar uma placa pra saber o bairro Cadê o Belo Horizonte? Onde fica? Aonde? A direita Minas Gerais? É Contagem Ó, é uma via de mão dupla É, via de duas faixas Então é uma avenida Savassi, pô E eu sei lá onde... Ah, é, tinha Savassi Aqui Savassi Savassi Mas era a placa pra Savassi Então deve ser tipo por aqui, ó O posto Deve ser aqui embaixo, ó Deve ser essa avenida aqui, né? Eu acho que não Porque aqui tá muito cheio de gente Ué, mas tava cheio de coisa Então eu vou botar aqui Eu acho que é por aí Saiam, é o campeão do LOL Pode voltar, então? Pode Um pouco longe, né? Foi quase, gente Foi perto do Boulevard Shopping Biagã Se a gente tivesse ido um pouquinho Mais pra frente ia chegar no shopping Ó, mas por isso que eu falei Que não tinha tanta coisa Porque eu lembro que um lado Tinha água, mulher Olha aqui, ó Ai, você não falou que tinha água É porque eu falei que ele tinha Era gente Eu não reparei, não É... É o último já? Não Não, faltam dois ainda, gente Quem não deu o like ainda Antes desses dois últimos É o momento É o momento É o momento Vamos Tô pronto Tá pronta? Tô pronto Tá pronta Ó, vamos embora Opa, temos praia Litoral Eita, parece o Coro de Recife Que a gente passou Não, na Recife não Ó, tem uma placa ali atrás Quer dizer, não sei, né? Eu não fui em todos os cantos de Recife Pra saber Ai, gente, que orla é essa? Litoral Norte Partage Ah, eu acho que é Maceió Partage Shopping Juliana, obrigada pelo Super Chat Ó, Sal e Brasa Cadê? O Dd84 Ah, então é Rio Grande do Norte Dd84 Perto de onde? Não é Rio Grande do Norte É Natal, né? Mãos de Arte Shopping Artesanato A gente não foi nesse canto? É Praia de Ponta Negra Não É, não é? Não? A gente foi aqui não Mas Mãos de Arte Shopping Artesanato Pra mim que a gente tinha ido Natal Não é Ponta Negra? Ah, é por aqui, ó Só ir procurando, ó Tá Mãos de Arte Shopping Artesanato Aí Por um ponto, desumano Não deu os 6 mil por um ponto Ah, 33 metros Valeu, né, gente? Valeu Valeu É sobre isso Não acredito que não deu os nossos 6 mil, gente Ah, mas tá bom Tá bom, é sobre isso Tá achando desumano? Eu tô Porque eu queria 6 mil pontos Ah, mas como que a gente ia saber exatamente onde tava, né? Eu não lembro onde começa, mulher O problema pra mim é que eu não lembro onde começa Eu saí barbarizando Ele devia ter uma marcação no chão onde começou, né? É, uma luz assim, pá Tipo assim, ah, é voltar pra onde começou Sim, eu acho que seria bapho Seria bapho, tá faltando esse lacre aí Enfim Vamos embora Último Vixi Ó, gente, como é feio quando o povo joga lixo no meio do canto Não faz isso não, viu? Pelo amor de Deus Vai, pega É praia também, é? Ou é rio? Parece rio Ai, gente, uó Ficou até mal A minha mulher Ai, voltaram Isso aí é rio ou mar? Não, é Tem coisa lá no fundo aí É, eu acho que é rio Capitais que tem rio grande, assim, dentro Rio grande do sul Acho que não Rio grande do norte É Rio grande Tem o rio grande Do meio? Cadê? DDD, não tem? Ixi Tem não Ó, rua, almirante Era pra ter o rio grande do meio Realmente Tem o do sul e do norte Zenaldo Zenaldo Ah, é Não sei Zenaldo é o político, mulher Então E tu sabe de onde é Zenaldo? Que conversa é essa? Eu ia falar Campo Grande, mas eu não tenho certeza É Zenaldo É Belém Tem Belém do Pará Será que é Belém? Estão falando que é Belém Ó Lunch Estão falando que é Belém Tá, mas Belém é onde? O que a gente faz? Vamos tentar achar um bairro Alguma coisa Bom, tem um rio gigante Vai lá em Belém Lá em cima Nossa, realmente Olha o tamanho do rio Ih, verdade Mas é uma parte mais afastada do centro também É Lá pra cima, talvez Acho que Não é aí porque eu não vi balsa Ali tem caminho de balsa Ui Não, aí tá muito no centro Não era assim Era bem afastado do centro E onde que vai ser a múmia? Vai lá pra cima, talvez Sei Mais pra cima Vai Você não vai Aqui tem um rio Você tem medo de pra cima Você tem medo de pra cima Tem que ser Estradas onde é perto de um rio Então, mas é uma estrada colada no rio Então, cadê essa estrada colada no rio? Mais pra cima Vai mais pra cima Vamos ver se tem Aí, ó Aí em cima, talvez Hum Não, mas aí tá É, não sei Aí eu acho que é tudo Tudo uma cidade ainda Tem mais perto de Horacio e Outeiro Ih, gente Aí cês tão Aí cês tão querendo demais Vê mais pra cima Aqui na outra cidade já Nino Andela Não sei o que Será? Acho que é Ah, na Nindeua Já é outra cidade? Então deve ser aí em cima Ai, deve ser por aqui Não, mas aí não tinha essas cores Não é na Praia do Amor não É, não tinha essas praias Nada do tipo Ah, na Praia do Amor não é a mesma daqui não Não, né? Ó, mulher Pode ser por aqui, ó Ó Mas será que pode ser região metropolitana? Vamos ver Ou tem que ser Nossa, eu falei Ih, ela vai em cima Ela é literalmente na Praia do Amor, mulher Eu falei que não era na Praia do Amor Ai, que merda Ai, que ódio Tá bom Qual foi o ponto? Vinte e nove mil e quarenta Tá muito bom Tá muito bom Muito ótimo Muito excelente Pra quem não sabe Muita geografia Barbarizou Gente, vocês gostaram dessa live De estética Assim, do nada Ó, gente Do nada eu falei com a Oliver A gente veio abrir uma live hoje E quebrou recordes Tem impressão Eu tô desfocado Você é uma pessoa desfocada Eu tô desfocado Acho que é só impressão sua, mulher Porque o foco tem mim Não, eu tô bem desfocado aqui Nós dois estamos O foco tá aqui Ó, gente Ó, ótimo, né? Uma live sem foco hoje Tá aqui, ó Bem aqui É sobre isso Chega mais perto então Nossa, o cara é um delas Enfim, gente Vocês gostaram da live? Eu gostei Achei tudo Eu tô agoniado com o computador Eu sei Eu tenho certeza que eu vou sair daqui E vou ouvir essa live E vai tá Vai tá E vocês dizendo que não Tava barulho mentindo pra mim Vocês são bandidos Gente, mas é isso Então Amanhã tem vídeo novo no canal Não, perdão Amanhã tem vídeo no canal Qual é o vídeo de amanhã? Um quiz sobre o mundo animal Que ficou milhões A gente competiu E botou na parede aqui Quantos pontos cada um fez Foi toda Gente, uma coisa que a gente não fala muito mais Que a gente não tá Uou Barbarizando muito nas lives Mas É importante que vocês Barbarizem o vídeo na hora que sair Se você puder, entendeu? Então sempre que sair Oito horas Tenha certeza já É terça, quinta e domingo Não tem medo de não ter Só se acontecer O ocor de barbarizante É, a gente avisa Então oito horas Vão lá ver Que tá tudo O vídeo tá muito engraçado Teve lacre De algumas pessoas Eita Não vou nem falar muita coisa Sem spoiler Mas Domingo, gente Aquele dia Da preguiça Que tá todo mundo em casa Então oito horas Assistam o vídeo Ativem o sininho do canal A gente sempre esquece de pedir pra assistir A gente nunca fala pra ativar o sino Mas ativem o sininho A gente considera que vocês já ativaram Que vocês não vão perder o vídeo Das drag box Exatamente Mas beijo Muito obrigado a todo mundo que ajudou Do nada essa live Do nada mil pessoas na live Mil pessoas na live Tô passada A gente nem avisou antes E hoje eu vou terminar a live de jeito diferente Então é isso Muito obrigada Alexa Desligar luzes fortes Ai, ela gosta, né Tudo bem Ai, agora ficou o brilho Terminou a live no escuro Não ficou muito A falta de qualidade na live Ficou tudo bugado Ficou o filme Muito bom Parece filme de terror agora, né É O próximo lendo histórias de terror Vai ser assim o clima Faz aí o Corro de terror Pra nós terminar Vai Faz uma pose de terror Uma pose de terror, mulher Quase Ai, não sabe fazer nada Uai, o meu terror é assim Deixa eu interpretar Eu, hein Tchau, gente Um beijo Boa noite pra vocês Até a próxima